teve que gravar assim mas rapaz recebeu que ele recebe o pó, o cogumelo, o pó, uma árvore na camisa já abri aquela live insana já fiz aquele arrasto vou fazer também agora agora eu quero mandar pra mim mesmo eu faço isso, pode tá com o número dos ADM tem que ouvir e abre tá ligado o câmbio? daquele jeitão clique clique da sense tá ligado? peraí, vou pegar um carregador tá ligado é oi 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 rapaziada 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 tô live no youtube aí arrasta pra cima brota uma boa noite pra geral aí vamos trocar aquela ideia daquela risada e jogar um freefaz é nois viu o peixinho que o baque fortaleceu não? vi mesmo? 7kzinho foi né? ah ainda? na sense? na sense? é cadê? o turjão tá me ligando brota calma aí brota na sense do ai tá brotando? brota discord já anima o baque aí já também fala pro baque vim pra ele ver a dancinha hoje com câmera lenta falo, falo não tô me ligando trá não sei 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 vou postar arrastar pra cima aqui trá de jeito caraca não tá copiando e colando trá calmo calmo x2 calmo não sei mas quem sei não sei pio c8 c8 não sei não sei g6 queisa dada cor ap 간 algum elogio cam 사 Me apaixonar por você Me envolver com alguém assim Tão diferente Tão diferente de mim Tô nem a repassar Vou ligar o bag aqui Vou pegar o que é isso Que isso, rapaziada, chegou em peso Salve, vim, metrô, vão Lívia falou que tá vindo ali Manda mensagem no zap agora por aí Bora, bora jogar um X1zinho aí Enquanto isso Tem sal não Dá coisa, eu sou ruim, dá coisa Bora aí, bora aí Só pra treinar, dá Fazer clipada, né, só Não, quero testar a sense, dá Então dá 500 de vida pra testar a sense Bora, bora, 500 de vida Salve, Rufo, tamo junto, moleque Eu tenho esse adicionado, Davi? Tem, né? Tem Vou dar água na sense, dá Pô, pensei que até botar MP, ô bagulho Dá sense de Thompson, dá ou não, Dakwish? De Thompson, dá ou não, dá? Dá ou não Vai parar sem gelo? Não, não, não Tô de deserto, tá? Ah, ah, eu comprei Thompson Vai, deixa eu entregar pro gás aqui Não, 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 não Não é aquele X1zinho insano, né? Tá com gelo, Dakwish? Tá com quantos aí? Ou só? Eu tô com um, mas eu dropo aqui Nós jogamos nós dois sem Já é Bora, vambora Ah, tô no morro Ai, ai, ai Ai, botei a nazar com o cara, garoto Mas não Eu tinha certeza que o Rit 110 não contou Claudio e o Luca, dropa Eita Rapaz 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 Agora tá compreendido, Dakwish E essa cabeça do Elton, mano? Cabeça do Elton o que, meu parceiro? É minha Salve, Thiago, ué Salve todo mundo que tá ligando na live aí Já deixa aquele likezão insano e vamos como Vamos como Dakwish? Ah É como você mandar um salve pro colega meu? Fala tudo Leandrinho o nome dele, mano, salve pro ele aí Tô direitão, tô direitão Também, tô escutando Acho que ele não escutou, vai de novo Salve pro Leandrinho, tamo junto Pronto Pô, não tem como nascença com o homem não É muito bom nascença Ah, eu dei dois só Só dei dois Mas você tá dando cofinha, Dai Você tá aqui fazendo assim, Dai Joga o Elisinho nunca A Elisinho tá aí lá e vejo não, troca Joga, eu tô em live aí, velho Olha o que tu vai falar aqui Eu? Não, os outros aqui em casa, aqui, velho Os assuntos aqui também estão Gosta melhor, gosta melhor, tropa Gosta abaixo, tá melhor agora? Caraca, tropa, tem que colocar praticamente a boca no... Opa Ah, todo dia, da puxa Ô, vou descer, vou descer pra mais uma na rua Na rua, na rua Bora, na rua, na sense Na sense Vambora Porra, todo dia, mané Vambora, vambora 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 Oh, da puxa Tô aqui já Melhorou não, tropa? Vambora Vambora Vai, vai Vai Ó, já tá meio milhado, hein Na sense Ah, não dá não, velho Encaixa um 3, encaixa um 15, cara Ó, aquela clipadinha, dai Ah, não, não, não Foi, foi, foi Não, dai Foi, 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 dai Perdão Perdão, perdão, dai Eu vou sair da mira Eu vou puxar Vou sair da mira, não dá não Foi, dai Foi, aquela clipadinha Fala vocês, tropa Merece clipadinha ou não? Não Rapaziada, eu tô indo aqui só de risca Pra ver como ele vai fazendo 4v4, entendeu? Rapaziada, mano Já chega todo mundo deixando like aí Vamos bater a meta aí de 20k de like aí Falta um humilde Então se você é humilde Já deixa aquele likezão A meta hoje é 100k de like Pra um amigo maionese aí Dá aquela dançadinha Aquela quebrada Tô aqui, tô aqui, casa Tô aqui, casa Bora, bora Quebrando Vambora Sem capa vai quebrar do gordinho gostoso Da cor na sense, não dá Deu as capinhas Rapaziada, bora deixar no like aí geral no 3, hein? 1, é 2, é 3 e xablau Calma aí, calma aí Tem gente aqui Vou ter que puxar aquela 12, né? Da cruz na tomção tá muito bom Se eu perder de 7, é 0 pro da cruz, tá bom Da cruz, ganho Não queria tomar a carota do Neymar É bom tomar de 7, é 0 pro da cruz Tá, a tia deve ter deixado aí na... Na... Alguma gaveta Meião, meião, Doc Tô de meião chuteira já, Doc Meião chuteira, Doc? Ah, não, não Maquiagem hoje não Pô, meu, essa aí tá mais pesada pra direita, Doc Só pra direita, Doc? Tá de 12, Doc Aí, aí Eu falo, tá muito a gente, ele vem na direita, esse cara Na sense, Doc Cadê o Tur, mano? Se o Tur vai jogar, vai Ai, tu viu o bagulho do 20, tá lá, Doc? O que? Eu chorei igual criança, bagulho das minhas impressões Não vi, velho O que rolou, Doc? Não, 1 milhão e 300 mil pessoas nas minhas impressões Caralho, Doc Vai que jubi, eu vou vir um tabaco Tá com a senha das impressões, Doc? Aham Pode falar Seja que tá com a senha das impressões Um dia, um milhão Porra Tô aqui na grama aqui embaixo Rapaziada, já chega na live aí, deixa no like geral, mano Todo mundo se inscreve no canal aí Aquele jeitão Tamo junto É nóis Basou lá de Luca Eita, troca Tô aqui na grama Ah, ô, eu perci Ah, tu foi na outra grama, eu acho É, foi na outra, foi na outra, sobe, sobe, sobe Bora meio, bora meio Até como trocar aqui em cima Que isso, Doro? Só um tirinho Ah, vai tomar de cima pra baixo Então vai Não, não Vai fora Que, vó? Deu um encontro da push Conhece da push? Dá 100 ignorantes, campeão da na copa Porra, tô pingando muito já Também dá A primeira do dia é foda Ah, até esperamos sair do gelo aí Rapaziada, hoje é rumo Vamos, mano Bater 40k de pessoa na live de novo Igual ontem Sem casão de like O Maionese vai tá dançando Eu vou tá soltando aquele código E o Angelical pra vocês Daquele jeito Então, mano Chama os amigos Chama geral Já compartilha com a tia Com a tia, com a mãe, com a avó Com a família Com os primos Daquele jeito Véi, todo mundo pra lá Vida a cruz Quazadinha da minha live Vai lá deixar o like lá no YouTube Lá pro homem lá Quazadinha Porra Muito caralho Já peguei dos anos Que seguiu lá na Twitch Desculpa, demora Pô, a hora da live Caiu, velho Putz Tô, tô Tô na minha direita Depois Tô brotando garagem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Para com isso Tá custo, já tá ganhando Seis razão Quer bugar pizza Tá bugando Não dá Não dá Não dá Olha ali Mais ou menos 360 Você viu Quem viu Viu Quem viu Deixa o like Bora bater 30k De like Tropinha Falta assim Um k de like Falta um Humilde pra meta Então Deixa o likezão Aí Estoura o botão Do detão Do like Aí, tropa Daquele jeitão Estoura o botão Da cruz Hoje Deixa o like Vambora É isso, minha tropa Na que dito Bota 200 Bota 200 De vida 500 Vada não Essa estaminha Muito piadra 200 eu te dou dou Do peitão de doze Eu te mato Vambora Platina o cabelo Em breve Em breve, tropa Em breve Em breve Vamos de desert De desert Vambora Cadê? Cadê o Luca, mano? Tem que ligar pra esse Safado aí, meu Piado, eu juro Pai, tu corriguete Sete vezes por aí Salve, Natalia Salve, Nataliana Da cruz Vambora Chegando Esse meu PC Aqui em off Foi assim Em off Ele é tranquilo Tá ligado? Ah, dá não Dá não Porra, rapaz Passa no meio da grade Porra, juro Passa no meio da grade Pra mim Fala você, meus cria Ô, esse meu PC em off É que rola Mudou o nome do canal Loja da cruz Já tentei Vou tentar de novo aqui Salve, Doug Salve, rapazadinha Que tá vivo Da cruz Tamo junto Clica pra seguir Já clica pra seguir Tropinha 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 Clica pra seguir Tropinha Da Cosme Esquenta a direita Grama Calma aí, Doug Tô tentando Tô tentando Tô tentando Mudar o nome Do canal Aqui, mas Eu não consigo Não Filho Vai, embude Cadê o seu progresso Veja aí Ganhou Se eu vou tirar O print Cuida a cruz Aqui Vambora Vambora Tô te esperando Vambora Tô te esperando Ô Ô Ô Ô Ô Como eu tô? Conta não Conta não, dê Que isso? Tô rilando a vida Que dói Filharado, contou Contou, dê Contou Ficou tonto, dê Vai, volta Tamo junto Obrigado pelo Prime Poxa, gente Dei dois capas de 98 Deu ter rushado Só que você Que tinha contado, velho Deixa eu trocar aqui E aí, meu coelho Alô Salve, salve Tuzinho Oi Como é que tu faz pra ser bonito assim? Com esse cabelinho assim Só arrastar pra cima Tem alguma fórmula mágica Doente, cara Fala, tutor Te liga pro bagri Aí, mudei pra lá O de da Cruz Trapa, gostar? Tuzinho, olha meu nome no Discord Da Cruz já provou Vê se tu tá à prova também Vai jogar ou não? Lógico que vai que vai Vem, vem, vem Rapaziada Deixa likezão insano aí, tropa Vamos bater a 35k de like Deixa o likezão aí Falta um mil dê Pois sim, gelo foi Feito, feito Feito, feito Ô, louco Não contou os dois capas No começo Ô, dog Eu te dei dois capas No começo Eu te dei dois de 110 também Te dei dois de 110 Meu Deus, tropa Não contou nem de um filho, não Eu acho que não contou os capas Então, no começo Eu dei dois Tá sem dinheiro pra comprar? Dois tons Não, tô nada Tô, 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 teguinho Ah, que tô aquecendo assim Só, tropa Salve, Ana Barbosa Beijo, salinha Turzinho hoje, porra, aquele cogumelo Que caralho Que caralho Que caralho Turzinho do cogumelo invejado, tropa Rapaziada, deixa o like Batemos 35k de like Vamos bater 40k de like agora, tropa Daquele jeitão Tamo junto É nóis Já sento botando like Like é de graça, tropa Like é de graça, tropa De graça É pra essa porrada Que eu tremei de graça Cruxar Daquele jeitão insano O nome do insta A palavra da cruxar Mudei, tropa Demora um pouquinho Eles mudarem lá no insta É um pouco mais difícil Pô, minha avó falou que meu nome E maionese é feio Agora de luca Trem bala é bonito Não, maionese é massa Muito maluco que trem bala, não? Não, mas Já pensou, garota? Ficou com quem? Fiquei com maionese, mãe Já pensou? Hã, verdade Agora fiquei com trem bala Ah, pelo amor de Deus Agora fica com maionese Trem bala, fala Trem bala Trem bala Ficou com maionese Oito, voltou Me ligar pra... Ah, sem deserta, sem deserta Tira essa deserta Vamos embora Tete Tete Tete, é É Me ligar pra mim Mas eu não caio, velho. Ah! Vou der! Carro, carro. Bora, Odai. Ah, para para desri. Me mata, me mata, me mata. Me mata, dog. A senso dá. Vamos dar. Vou fazer igual o Dylan. Vou botar gelo na cara, mas não vou. é uma coisa muito grande é o sonho de todo mundo tá na laude troca não dá velho tô muito feliz eu tava com medo de conversar contigo quando eu tava com medo de conversar contigo quando eu tava com medo de conversar contigo quando eu tava com meu chat tava isso não sei o que quem vai quem vai que não vai porra no dia que eu tô com o babu de campo lá que o geral começou a rir velho tem meu chat agora ele lá aquele dia eu sacanei eu vou subir vou subir ai caí sobe 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 vambora vambora me liga pra sair da bad mas eu não caio nesse macio te socorra ai olha isso vambora garoto tu abre live tu hoje vai ter aquele 4x4 apostado que vocês gostam mano foi o que eu falei tá ligado foi o que eu falei o júnior porra assim minha vida mudou de um tempo pra outro tá ligado agradeço muito mano nunca vou deixar de agradecer tá ligado ao baque ao luca ao cozinha que eles fizeram por mim eu sei que teve um pouco da estrela também na hora de brilhar tá ligado a hora que vocês fizeram por mim isso é muito graça tá ligado eles mudaram minha vida de uma tal maneira tá ligado até quem não me apoiava na minha família começou a me apoiar tá ligado o jogo mudando mas é assim né dói tá dentro da casa é dói tá arrumando a senha tô direito a direita o cara que dá capa pulando não passa a ser isso aí eu vou dar de luz agora eu vou tá perdendo os 4x4 como assim ontem não ganhou dinheiro e antes de ontem também mano eu nunca tinha entrado na sua salve você é bravo tamo junto Matheus tu é bravo Matheus é nóis vai na live do da cor lá aí ó 600 pessoas joga a gente aí já deixa com a mão forte aí se bater 100k tem dancinha do cinza de novo tropa deixa o like lembrando que o maionese vai dançar a dancinha do cinza doze se bater 100k de like então mano todo mundo estoura o dedo do like bora bater 45k de like tropa vai tá de doze dá vou colar tá de doze vou colar dói vou rilada não tá contando os capa não tá olha cê viu dói é pra dar capa dói quer dar peixe ag�� a ca renado em pé quer que a gente taca gelo em pé tropa vou daqui a pessoa relisinda pelo meu deus issoögente vão continuarx Aquecendo, aquecendo, tropa O 4x4 A gente chama, dog Tropa, amo todos vocês aí Fala no chat aí, 99, coração verdinho Coração verdinho E tamo junto, amo vocês E tropa, quem precisar aí, mano É, querendo ou não, tô ligado que há muita mensagem lá no Insta Que vocês mandam pra mim Só que eu sempre leio Não dá pra responder, mas sempre leio, mano Se quiser trocar ideia comigo Mandar uma mensagem, vou sempre tá lendo lá Se precisar de uma ajuda, não Ah, manda codiguinho Ah, não sei o que, me ajuda a se reconhecer Conselho de amigo mesmo Que eu vou tá ajudando daquele jeitão É nóis, vambora Não, 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 eu errei Tá custada Ah, sai daí, não consigo te ver Que tiro, dai Outra parada, tropa Outra parada A mais importante É a mais fundamental de todas aí Sempre, mano Lembra sempre de respeitar pai e mãe Sempre Respeitar os... Não tem, velho Respeitar as amizades que vocês têm aí Respeitar pai e mãe, família, irmão E, mano, é isso É eles que sempre vai tá com vocês aí, mano Na vida de vocês Tá ligado Quando nós mais precisar, tá ligado É a farm ele que vai ajudar, então Já cortou sem giro Então vou ruxar Já, 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 o drop 1 Já, já, calma aí Calma aí, já tá farmando Salve, por milhão Salve, por milhão Ó, gelo em pé Eu não consigo Tá com a gelo em pé, velho Pô, essa roupa aqui Será que essa roupa aqui Esse nego Quero usar nas pessoas Será que isso serve help Essa roupa aqui Treme, tá? Olha bem Olha bem pra essa roupa aqui Pera Eu acho que tem gente que treme Quando vê essa roupa aqui Essa aí Essa é aquela do Bach, né, Dai? Oh É a do homem, né, Dai? Pega aqui, pega aqui Pega aqui Eu sou o Zaha do Turzin O Turzin é muito famoso Turzin, pô, não Precisa de roupa, não Caralho, mano Tô comendo o tiro do carro Você acredita que o Bach, mano Quando tem um 6 gelzinho assim Na NFA Quer dizer, NFA agora não mais Mas É Nos camp Nos camp grande Qual é camp? Quando tem 7 gel assim Ele pega o 6 pra ele E fala pra nós dividir em 3 Outro um Porque é o homem, né É o homem Ele que precisa Tá com o gel Esse Bach falar pra mim, ó Lame essa merda ali Eu vou lamber Eu também Não, calma aí Calma aí Uma merdinha assim Não quero não Uma merdinha assim De graça Meu direito Os nomes da direita Esquena Se o Bach Quando é ser Ela vem Você não vai me dar Uma merda assim Não dá, dai Caralho, dá por Tirar essa dela na múlula Vamos jogar Vou tirar, vou tirar Rapaziada Deixa o likezão na live Bora bater 50k de like Falta um humildizão Lembrando que 100k de like A maiorzinha vai dançar E ao vivo, tropa Sim, cisada Insano Mano Dog Vou contar pra vocês aqui, tropa Hoje, né, mano Nós tava lá no Nós foi pro shopping Depois da gravação Na grama, na grama, na grama Aí, não sei o que Não sei o que Vamos comer? Vamos Escuta bem Escuta bem essa história Vamos comer? Vamos Aí eu sempre, né O que eu sou acostumado a comer? Arroz, feijão e carne Arroz, feijão e carne Aí eu falei, mano Quero uma comida mesmo Não aguento mais lanches Parado Comida Arroz, feijão e carne Aí os caras falaram Beleza, vamos procurar Pá, anda pra lá Anda pra cá Baque Milionário Dá ideia do que? Vamos no party 6? As caras falaram Vamos Aí eu falei Vamos, né Vamos Beleza, chegamos lá Na porta Vamos passar alquigel 50 reais Só pra passar alquigel, tropa 50 reais Só pra passar alquigel Aí, beleza Entramos Caralho, tropa Eu não consigo concentrar Caralho, meu Deus 50 reais Só alquigel Uma botadinha assim Eu falei Não quero passar Vou pegar coronavírus Aí eu Não, moço É obrigatório Pá, entrada de 50 reais Só alquigel Falei É aqueles negócios De câmera, né Você coloca a câmera Lá Tem o código Quer dizer Codiguinho não Mas tem o código E você E você coloca o cardápio Lá, né Deixa eu matar ele aqui Aí pá Coloca o cardápio Vê lá Nome de nome De gente famoso Sanderson Nunes Sei lá Jade Picon Jade Picon E não sei o que lá Aí todo mundo escolhendo Camarão Não sei o que Só coisa chique Olha lá Moço Quer arroz, feijão e carne O que tem aí Que eu posso escolher Ah, não sei o que Tem esse aqui E esse aqui Beleza Fui ler o negócio Começou gostosinho, tropa 200 gramas de picanha Começou assim, né Esse prato contém 200 gramas de picanha Não sei o que Não sei o que No Paris 6 200 gramas de picanha Não sei o que Não sei o que Aí começa É que eu não tenho Opa, opa, opa Eu tenho aquelas frescurinhas Pra comida Tá ligado, tropa Eu tenho aquelas frescurinhas Pra comida 200 gramas de picanha Começou bom Mas depois começou Arroz com Arroz com Arroz com Um pedacinho De ervilha Com um brocolizinho Arvorinha Farofa Com um pedacinho De feijãozinho Farofa Pra direita Pra cruz Não era ervilha não, cara Era árvore, mano Árvore Um pedaço de uma árvore Vocês já ouviram Falar na árvore Mais famosa do mundo Bonsai De japonês Era um pedacinho Daquela árvore, tropa Tava lá Falei Ô moço Eu não quero esses negócios Aqui Eu quero só uma picanha Arroz branco E feijão Tem como E batata frita Tem como Pá, veio Comi Melhor comida Da minha vida, tropa Comi Cheguei lá Não deu 5 minutos Dei uma voltadinha No banheiro, tropa Começou a bater Na barriga Assim, ó Aquela máquina De lavar Girão Deu na barriga Mas Nelly Esse moleque falou Vou ali no banheiro Já volto Já volto Fiquei 20 minutos Lá no banheiro, tropa Ô tropa Tropa Juro que eu Fiquei com vergonha Quando eu saí Porque veio um Cheirinho Mais arrogante Assim Tropa Vambora Tropa Vamos Que não tá dando Vambora Não dá Eu Ah, o escapa não tacou Tá neito Não O cara ficou 20 minutos No banheiro Não tava dando, tropa Fiz 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 um cocô, tropa Que nunca tinha feito Meu Deus Eu tava contando Rapaziada Eu tava contando 5 minutos Pra acabar logo Resumo da história Resumo da história Nunca vai Restaurante rico Nunca vai Restaurante rico Eles tem alguma coisa lá Eu comi Isso aqui do prato, tropa Tem um temperinho Que eles colocam no prato Que eu tenho certeza Que faz você ficar cheio Na hora Na hora Não tem como, tropa Eu comi um pratinho E eu fiquei Satisfeito Tem que ver E eu fui no banheiro Na hora Meu Deus Não comam Eu fui pro Luca no rodízio Tentem ver o sabor de pizza Pepirone com queijo legafon Pepirone com queijo legafon Eu nunca prometi Na minha vida Aí a gente foi sair Do restaurante Né, mano Da cruz Saiu, tá ligado Falou Aí Era uma moça Da recepção, né, mano Aí O da cruz Saiu Ele vai assim Nossa, eu tô muito satisfeito Mexendo na moça Eu falei pra moça Moça, tava muito bom Obrigado Tropa Só pra entrar no restaurante Pra colocar um quijão na mão Cinquenta reais Tropa Cinquenta Eu falei Bac Isso aqui não é um restaurante É um Você vai comer Você vai fazer cocô Vai virar um diamante Não É que se tu for Dez vezes no restaurante Tu ganha uma megaçona premiada Não é possível Não tem como Eu pensei Mano Eu pensei que eles faziam isso de propósito Você vai Entra Come Eles colocam um temperinho Pra você ir no banheiro Fazer cocô E lá sai um diamante já E não saiu E não saiu Deixa eu fazer a pergunta Se tu falou É só de famoso, né É Fala, tu fala É Os temperos de doce lá, mano Fala com isso da cruz Fala Cara, não dá Juro Juro O meu prato veio Mano Beleza Veio arroz Picanha Negocinho de feijão Batata frita Sem sal Uma arvorezinha Uma arvorezinha No meio do prato, tropa Juro Tinha um pedacinho De galho De árvore Eu não sei porquê Eu não vou comer Um galho de árvore Eu não vou comer Galho de árvore Por que que tem um galho De uma árvore No meio do meu prato O que que eu sei, cara Da cruz Lá no Paris 6 Meu Deus Vê se tu vão parar comigo O da cruz falou Calma aí, devo até ficar parado Mata não Demorou O da cruz me falou Que lá no Paris 6 Os pratos São com o nome de famoso Já que o da cruz é famoso Por que que ele não faz um prato Pra gente comer Pô, mano Eu era o cara lá do Marukat Tipo assim Eu era o cara do Marukat Pelo que eu ia Cogumelo Do Mário Kart Ó O nome dele Pô, viu? Ah, vai, 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 vai O nome dele Caralho, ganho Tira o besta O nome dele, troca É o Maru Bros, é? É o Maru Bros Mano, Maru Bros Resumo da história Tinha um self-service lá embaixo Quinze reais, troca Quinze reais Se eu fosse lá Eu ia sair satisfeito Não ia fazer cocô no shopping Ia sair de boa Suave e tranquilo Ia comer mais Ia ficar mais feliz E o dinheiro que gastaram lá Dava pra comprar Diamante Ou álcool gel Pra dar pras pessoas Meu Deus Caralho Olha o número Da impressão Mó papo Mó papo Ou não O baque é outro nível Ai, Danuz Ah A minha eu te falei Que tava um milhão Mas tem impressões Aham Tu tem que ver A do baquezinho Ah, 60 milhões É, caralho Tu deve ter mágico O que? Maravilhoso É isso aí mesmo Ela falou pra mim hoje Aham Ah, não comprei nada Eu tava vendo Mas não no baque Ô, Dan Quer Rx1 no soco? No soco, no soco, no soco Vai então Vai não morrer então Vai no soco de Rx Da cruz Vai no soco então Vai no soco então Vai no soco de Rx Da cruz Tá ligado Tá ligado Aquele Aquele O Superman Aqui Vem Ó, já tomou no peito Vem 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 Toma Vem Toma Já tomou na cara também Caralho Bichinho Eu não vi era, filho É, Blue Vamos, Blue Por favor Convida, meu mano Toma Mais uma Tô, tô, tô Fala o ID Ô, Dan No TTT Você não vai trocar Toma 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 Corre Não Corre Não Mané Tomou Não Toma Toma Botadão Botadão Ainda O pai é do soco Rapaziada Tô fazendo boxe Papá Papá Fala Moleque Hoje a gente foi andar de kart Cara Ó, agora você sai do grupo Um Ah, deu com lixo, cara Pelo menos de Deus Eu fui Tuzzy já chegou naquele pique hoje Ai, você deu um, caralho O negócio é comer na Meu Deus, galera Ai, Tuzzy Os caras estão na odiante Aqui estão gerando os dinheiros Porque o cabelo ficou muito bonito Ficou Geral Olha, filha Até que a gente foi passadinha, hein, filho Hoje eu acordei, olhei pro espelho e pensei Uau Ah, correca Obrigado, enfim Nem cacau Cadê, Blue? Chama aí, cara, por favor E essa música aí vai ser tronando Mano, ele atirando, tá dando, moleque E aí? O que a gente faz? Pede pra entrar no... Chama aí, nunca conta nele É incrível É incrível O da coisa é o senhor incrível Não morre nunca Eu queria o bagulho aí Que a gente faz nele Vai relar, droga? Vou dar aquelas ladinhas, droga Tem que aquecer a mira ainda A mira tá estranhaça Sei lá Tranquilmente esperando, ó Ah, não Deixa eu ver o ID aqui, cara Pode ir a melhor? Com certeza, filho Vambora Ai, posso falar assim rápido? Ah, eu já parou conta nele Calma, calma, calma Tô botando o ID Pô, tu tirou o ID da tela Ah, tá de Antônio nessa safada Vai Vamos Deixa eu baixar com a do maior desse aqui Tá, vai A senha é Não Entrou o game, entrou o game Meu Deus, pássaro O que é que tu faz isso, mano? Os caras que tá Visão, Dai Como é que tu faz isso? O que, Dai? O que, Don? Que crudo? Peraí de Deus Ah, o cara matrãozão, mano O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vai que tá, filho Rapaziada, mano Lembrando que todo mundo geral aí já tá na live, mano Maionese falou que se bater 60k de like, mano Ele vai dançar Já bateu, burro 100k de like Vai ter a dancinha do Simpsons, então, mano Deixa o like aí geral, mano Deixa o like aí geral E, mano, o like é de graça, troca Deixa aquele likezão No 3 em 1 2 3 Estoura o botão do like E dá oito É isso que sou tu Tá aqui Vai aí É bom andar, né? Tu sabe também, Dai? Tu sabe também, Dai? Não, não Não, não Não, não Não, vamos com ele Ah, tá Vamos parar, moleque, então Vamos parar, moleque Vamos baixar o EVK Mas não dá, trapa Poderia fazer esse favor para o grande amigo aqui? Cadê, mano? Cadê a galera, velho? Dá pra ir pro 4x4 Aí é o Nicolás, velho, sabe? Tem ridículas O Atos tá acabando lá, mano É contra eles? É, vai ser geogar com o Toto Tuzinho E, mano, não fica arrumando não, mano Vai pro gás ali, ó Valeu, Cezinho, FF, não sabe Tá, viu? Vamos lá embaixo Naquela grama da direita A sua direita Naquela grama, naquela grama, dói É Ó, humilde, humilde, humilde Humilde nada Ele não quer morrer, não, mano Deixa, deixa eu matar ele Tô, hein? Vamos embora Ai, tu Tô, 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 que é só a música trollante Escutou também É o Blue Watch Sou eu? Ah, não dá não, velho A coisa é muito bom Cadê esse cara, mano? A base Olha lá Dá um back pack, nego Relou, Doc? Ele é em nada, né? Meu marido Ai, o HPDB Ele é em nada, né? Tá muito grande a webcam Vou diminuir um pouquinho Ó, mas também Cês não querem nada Sempre tem uma coisinha pra reclamar, né? Melhor? Top 5 Pô, meu jorna, não faz Ai, eu sou eu comer aquela Eu sou eu comer alguma coisa Sei lá Mas tô morrendo de fome, velho Bateu aquela faminha, dog Meu mano, morre por um gato Rapaziada, deixa aquele likezão insano Meu Deus, não comprei nada Eu amo Vestido justo Sem capa Sim, eu vou levar Tirar o capa Vem Doente de amor Procurei remédio Na vida lotona A flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Sem gel, cara Ele tá trolando sem gel, meu mano Sem gel Caraca Caraca, porra Olha, pegou no pé Que isso, cara Tá tirando andando também A cruz fica tirando andando Que isso não é certo, né, né Essa é Deus, essa é Deus Compre MP NMP, dog Vambora Imagina, eu tô chegando na escola Mano, eu joguei uma hoje, velho Mano, sério Eu também, velho Eu não joguei nem um Eu tô destruído da cruz Da cruz Minha esforça tá fazendo tudo, velho Ô, tu Vai, sente Eu só tô chegando na escola Do professor falando contigo Ô, dog Apaga o quadro não, dog Eu tô na minha casa Ainda Lá vem, lá vem, lá vem O papo, depois para Não, é sério, mano Me perda Guarda, dog Apaga não, dog Tô copiando ainda Ô, meu Deus do céu Mano, como que tu não morre Nós vamos ter aqueles capim Até o quadro de Deus Por que tu não morre Eu vou te dar mil, filho Aqui Tem que abaixar a senso, dog Tá rápido Vai, dog Fiza, dog Ah, ele é muito bom, velho Tava muito tão aqui, né Vambora Da cruz Da cruz Acabou o prazer Que tá fazendo Com o mundo Fazendo um chicago Qual foi, Dai? Boa, dog Por favor, deixa eu botar uma Não, essa roupa aqui dá sorte Não tem essa de sorte, não É, vambora Bota MP Tem como botar MP, não? Tem, 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 tem Aí, boto Não vou fazer muita hora de live hoje, não, velho Vai, vai Nossa, tô mal, velho Não, não precisa ser muito, não Não precisa ser muito, não Só umas duas Umas quatro Moleque, moleque Tô sem fôlego, filho Tô sem respirar, cara Não precisa ser muito, não Não precisa ser muito, não, velho É, só umas cinco horinhas Tatega Dá pra não esparar a mira da MP Ficar parado sem giro Vambora Maluco, corona o que, seus doentes? Amarrado Cadê tu, mano? Em nome de Jesus Amarrado, né? Tira esse negócio da... Tão louco Vocês são fãs dele mesmo Olha o que vocês falam, dog Tô, mano Tá aqui? Tô na aberta, Dai Oh, oh Tá vendo, ó Ah, tá no outro lado, vem Vem na senha Ah, trausão Tu foi pra reta do bagulhinho ali Conhece a lock, Dai? Não descarte, tô bom Não descarte, tô bom Não descarte, né? 527 dedos, tá? Conhecei um tono no nível máximo do máximo A lock, a lock, dog Eu comecei a rilar o a lock Depois que nós começamos a trocar pra pouco, Dai Tô aqui, tô aqui, Dai Eu quero um descarte, né? Um descarte, vai Igual aquele de lá no bag Sete fatores de descarte Caralho, Marinho Caralho, Marinho Caralho, cara Isso é muito bom, dog Eu vou reiniciar o emulador daqui, mano Isso aí Só sei se tá zoado Renici, renici, dá tempo Rapaziada Ai Sai, que que é isso aí, tu? Da cruz, botou a mão aqui Assim, Stock Ai, troca Meu filho, vai em busca do seu progresso Eu já escrevi o teu sucesso Da rua, da rua, da rua, da cruz Peraí, Dai Mas meu MP tá muito bom Morri, Dai? Já me deu um tiro? É o boot, é o bootzinho Vou matar, não, relaxe Ah, que que é isso, cara? Meu MP não tava nem grudando em tu, filho Eu já tava tomando capa Oi, da cruz, da cruz Ah, tava a gente, cara Cara, que moleque na cruz Fala tu, meu currinho Ih, morreu Só um, backtrack Tá fazendo backtrack? Sim, sim, cara Cortinho de doze, vamos? Meu Deus, cara, quer morrer de doze, sério Ai, dog, tá doendo aqui Vamo embora Tropa, lembrando, mano 70, porque eu tô com 70k de like aí Bora bater, mano Bora bater 100k de like pro maionesezão Começar a dançar do cinza, tropa Vamo embora Cadê eu, mano? Tu roubou meu capa, Dag Que capa, viado? Vamo embora, tô sem capa Vem mais, vem mais, vem mais Vem mais, sai fora Vamo embora, garoto Agora Enfim e foe tudo, bro Ah, tô de dois carbs, meu Deus Mais DA atira dando, mano É da... Aaaaah É o maior parâmetro u homem, tá maluco? Né, mas não desde Eu não vou tomar satisfatório de ficar, não Que nisso, cara? Ai É live já, tu? Mano, esse moleque é muito nerd, cara. Ele fica dando... Não contou. Tu que? Ficou com um de vida, né? Não contou. Ah, para de correr de escar de puta. Ah, mano. Bugou, viado, né? Ele tá aqui, velho. Ele tá de 12? Tá. No comecinho, minha sensinha bugada. Eu fiquei paradão no gelo aí, tu me deu uns quatro tapas ali. Caralho, já mandou pra fazer uma porra toda. Quer atirar andando? Como que tu vai dar capa? Qual a regra? Vai mandar de 12. Não vou parar pra tu, não, bro. Vai dar capa com, velho. Vamos embora, mano. Cadê os caras que não vai jogar conta, tu? Nossa. Nossa. Tô chamando, mano. Calma. O... No comecinho ele bugou, gatinho. Ficou paradão no gelo. Sabe, cadu, cadu, xl. Tamo junto, meu mano. Calma, olha, tu tá tronando, cara. Cara, vem pegar agora já. Quanto tempo ele tá de live? Ô, tags. Põe, tcham, tcham. Põe, tcham. Põe, acho que o Bakke dormiu, mano. Não ligam pro Bakke, hein, né. Não ligam pro Bakke, hein. Não ligam pro Bakke. Não ligam pro Bakke. Ah que moleque sujo mano, bora na grama ali embaixo, vamo embora Pô vai chegar aí meu amigo aqui, conhece? Que amigo? Crensivaldo? Não conhece não, velho Olha aquele aqui Eu vou dar o IPL aí então E aí Crensivaldo, esse aqui é o irmão dele, esse aqui desconta que é o irmão dele É, esse aqui ó o José Antônio Caraca, mas você faz esse movimento com a mão aí, ele sai e volta? É, sai e volta, cara, sai e volta, sai e volta Aí como? Se eu tiver ruxando na mão, se eu tenho os animais no muro Já coloca o Crensivaldo na frente, o outro aqui, Marcos Paulo aqui no cover e o JJ no suporte Se os caras estiverem muito longe em mim Olha lá, o que que você fez agora, cara? E aí Dog da Crens? Ô Dog, demora, Dog Ô Dog, o pai tava decidindo sim ou não, Dog O pai tá muito mudo, Dog Então vamos, já vem Os caras falando aqui que eu vazei seu número, Dog Nossa, eu tive vazado o caralho, mano Não, é mentira, mentira Mentira deles Dog Vambora, vambora, vambora Não brinca com isso, Dog Não, não vazei não, não é Caralho, faz essa coisa, dá pra mim no caso de tudo Só que eu, eu acho que eu, eu exotiquei, é viado Caralho, faz isso Não vou ter rosto Não fala não, mano Já nem fala muito, Bruno Mas era do que? Faz o que, seus mentirosos? Tá muito trausão, tá trausão Tu tá atendendo a tropa, mano Eu tô gravando, mano Não parei desde 10 horas da manhã, rapaziada Vocês tão nessa aí ainda? Nós acordamos às 10 da manhã Nós acordamos às 10 da manhã e foi dormir ontem às 6, ó Certo? Não, hoje valia um joguinho de maluco da tropa, óbvio Qual? Se eu jogar um joguinho de maluco da tropa Tabuleirozinho, tabuleirozinho Ah, nossa, esquece Não, vamos jogar É pro meu pare, pro meu pare Bora, bora, bora Pode ser, pode ser Bora, bora, bora Agora? Não, agora não Vamos jogar uns 4x4 depois pro meu pare Tá, bora lá pro meu pare O meu pare é qual? É do tabuleiro, né? É o... É É o que tem vários joguinhos no meio do bagulho Vou colocar só o bruto também, lixão horrívelzinho Não vai ver que eu vou fazer tudo A gente vai fazer tudo de novo Ah, mano Ô Que luxo O Maionese, tu tem esse jogo? Não, eu não pensei a chorrada, não Não, nós dá um jeito... Não, nós dá um jeito de cobrar pra tudo O roda é sim, viado Meu nome é o roda Bom dia É levinho, é levinho Levinho Ó Ó Ó, então o roda Se for levinho igual eu Deixa eu ver se os caras falaram o número do bagulho Não, Tropa, tá errado É... Não é esse aí não, ó É esse aqui, Tropa 15 972 14 14 22 Ó Então é aquele 0800 967 44 25 Tropa, esse salário é errado Não é daquele Acabei de falar com você Ah, esse não Vou ser 180 de novo Ah, essa aí é antiga, hein, mano Bora de MP Bora de MP Antiga, hein Caralho, mano Onde deu aquela trolladinha? Onde deu aquela trolladinha? Onde deu aquela trolladinha? O que é que deu? Ah, ele tá jogando com as quatro placas Ah, não, 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 não Tá um A1, MD3, tá 0x0 lá, velho Hã? Tá um A1, MD3 Um A1, 0x0, roll A partida, cara Ah, tá, então Acha outro time, então, mano Se for demorar muito Mano, eu não sei A própria vai fazer a minha casa, mano Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Vambora, velho Vambora Vai um banho nudinho Pô, história da coisa é muito bom Não A questão é que eu tenho que fazer live, né, velho? Sua avó quicou o mar vermelho Que história é essa? Falta muito tempo, tu? Hã? Não, não São as... Chamou o som enquanto isso? Muito nenhum, tá? Aê, oiturzinho Oi Últimos 30 dias, filho 202 horas Que isso? Coisa linda, coisa linda Mas tem que fazer bastante hora mesmo, mas... Aham Maisena Não, agora é maisena, pô Não, 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 não Já mudou lá pra mal, né? Já me falava maisena antes Maisena, né, pô É mais gostoso, a hora de falar Oi Tô, tu tá muito perigosa Tu tem muito papo estranho, mano Ele tá, mano, ele tá, mano. Ô, Baco. Oi. Ó, pensa comigo. Vou falar o que eu falei pra eles. O da Cruz falou, me parecei, só pode comer os pratos de famosos. Por que ele não faz um prato chamado Láudio da Cruz pra gente comer ele? Vamos embora, dog. Ah, você tá na pederastia, dog. Ah, isso tá de brincadeira, dog. Tu que tá pederasta, dog. É o que você tá falando, né, dog? Ai, mano, eu já... Tropa, vamos deixar o likezão aí na live pra ter 80k de like. Faltar um humilde, então deixa o likezão. Ah, já vou, já vou até, já vou até. Calma aí, deixa eu escutar uma música aqui só. Já prepara, já prepara a dancinha. Tu sim se machucou hoje, machucou. Câmera letra de novo? É, cara. Tu sim gostou da câmera letra de ontem. Só aprendi no TikTok, cara. Nossa, velho. Bracinho, ó. Olha o LCS, pelo seu, eu tô junto com o LCS. Pô, o cara deu o Prime aqui pra mim, é que eu nem... Ué, é 100 dias, dog. Verdade. Valeu, Nico, pelos 300 de slams. Tô bichando, Nico, é nóis. Ah, velho. O cara tá com o jogo. Tá strefando, dog. Tá strefando, dog. Eu tô no jogo. Eu tô com ela trolladinha. Tá com ele 366. Bora x1, dog. X1 mesmo. X1, 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 x1. X1, 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 x1. Vamos embora, vamos embora. Coco, bala, Coco na cara dos seus inimigos. Não, Coco não. Peito, só é pouco. O Coco, gel na cara dos seus inimigos. Primeiro do dia, troco. Quer dizer, primeiro do dia não, essa já tá 50, mas... O cara deu o Prime, não. Eu até esqueci de acreditar em cima. Agradece agora. Galera, mano, que deu o Prime. Tamo junto. Brigadão. Mariu o malucão. Tamo junto, Natalina. Tamo junto, meu rapaz. É, tá na outra conta e fala de novo. Acho que eu vou cair logo assim, meu Deus. Tô Natalina. Eita, mulado. Coffee, coffee tá um, troco. Não, 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 não. Pô, você tá puxando um pouco, né, velho? Minha mira, cê é louco, tá estranho, né? Coffee, coffee, todo mundo fazendo coffee. Será que eu fiquei aí, mano? Ô, mano, sabia que eu queria trolar um amigo meu, Arthur? Hum? Vazar o número dele, pedir pra todo mundo mandar mensagem? Não, não, não. Não, não, não. Ah, tu, meu amigo tá me chamando Tropa Luca. Um amigo meu, gente boa. Não, não, mas é um amigo que não joga, tá ligado? Ele é muito engraçado. Ele ia mandar uns áudios no grupo muito engraçado, velho. Matinho, você não quer ficar na vida do maluco? Brigadão, eu falo 27 mil, eu tô estropeando. Tá muito jovem, cara. Ele é meu amigão, tá ligado? Meu amigão mesmo. Meu amigão, seu amigão. É, o que é isso mesmo, tá vendo aí, ó? Buck, tá aí, Buck? Fala com o moleque da coffee, hein? Vai acordar, né? Aquela grudão de dash capa, hein, Cuda. Olha isso, olha isso. Vai não, né? Tô querendo abrir a live, tá vendo? Eu tô conseguindo ligar a lâmpada, mano. O ring light. Olha o Rua X pelo ZW do Rua X. Poxa, caralho, tu não é enviado. O que cês acham? Vai, ó. Eu queria muito que tu tivesse dando minha live agora. Mas muito mesmo. Cê deu muito capa? Rapaziada, falta... Sobibói! ...minuto pra bater 85, 800... Quer dizer, 85, cadê like, drop, deixa que like só... Vou tentar passar a lua, meu mano. Tamo junto. É nóis. Amanhã prometo que eu vou... Vitorão, bora com esse caderno passado. Bora, cadê? Bora, JPEX. JPEX. Mec, mec, ô, tenta tchau aí. Então, bora na próxima. A gente vai contra o time do Elton aqui. Fechou? É nóis. Mano, não, sério, cê ainda vai fazer aqui de casa. Caralho, pô. Não comprei, JPEX. É, aperta aqui, aperta aqui. Muda essa aí, velho. Como é, como? Tu não sabe... Viu o número de pique que tem na casa do Cadê. Aí entra e tem como mandar pro site. Cara, esse cara tá todo mundo. Vai tomar o relógio nesse vídeo. Pô. Pô, vamo brincar, cara. Vai tomar o relógio nesse vídeo. Hum. Sai do Cadê do XL, tamo junto. Somos zero. Ai, 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 ai. O meu amigo, 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 o meu amigo. Então tu vai virar o que é isso Tá no escuro Isso Tá se teleportando aqui pra mim Vambora Vambora Pega cada pitinha dog De prestígio De prestígio da cruz O time do Nobru quer jogar com a x4 Que nada Acabou de falar aqui Sai porque x3 é troll O x3 é troll Se isso é troll Que a troca Ah o moleque da God tá aqui na live Masedeles quer e conta pra vocês aí Que moleque? Mas o da God aqui Bom nome de santos Eles tem um timezinho de 4x4 Ah não vai peço não vai dar Você que tá subindo esse gelo ai Ah a tente de perto dele é meio inclinante É que eu sou amigo dele De quanto? Dá pra o de pé, tá sentando lá em peito, rapaz O Dagi, você tá dando muito feio, Dagi Mano, você não deu nenhum capa, moleque Não, só tô, não vou mandar mais não Já mandei três vezes O que é, Dagi? Para pra relar, para pra relar O Dagi, você deixou muito feio Caralho, ele me deu muito feio, moleque Qual de vida tu ficou? 95 Bora Lojapa, quem é lojapa? Já valei, cai Saiu da fluxo, foi pra luz Ah, meu radioativo Caloria Já me flipo aí Conseguiu? Conseguiu, Dagi, o Mogrudevai? Não Pô, como é que dá a preocupação de não ter como passar? Ah, agora não chega na rua, descontar a gente quiser Calma aí Calma aí Meu Deus, o Edson, mano Eu quero ir para um bagulho do Edson, não acaba nunca Tá curto? Parece que não tiver nada De perto é só deu, de perto é encampar Caralho, tropa, deu capa Caralho, você não deu um capinha, tropa Só peito de perto Você vai ver, estou dando muito capa de perto agora Meu Deus Eu tô com a senha, assim Mas eu ganhei o Soninho, Dagi Oi? Já tô ganhando o Soninho Não, bateu o Soninho, Fih Você sentou, não é? Esse, esse Você quer 4x4, o cara tá falando Esse Bora, apostado Bora, apostado Bora, bora Um casinho, um casinho, bora Um casinho, um casinho, vim Um casinho, bora Me dê 5 500, eu me dê 3, então 500, eu me dê 3 Bora, então Bora, então Tá bom Vai, vai, vai Me joga com o do Cis Depois eu joga com o Piotr Vai, tá, tá Vem pra pé, Dagi De longe, toda hora Faz pra não entretenimento Agora, rapaz Bora, bora, bora Bora, bora Vou começar já Já me chama aí Rapaziada Falta sim Falta sim Cadê like pra nós chegar a 90 Cadê like, então deixa o like aí Geral que é um mito Falta um humilde Dropa Já chama, Tur Que eu vou pegar um sucrilis lá Rapidão Sucrilis, dá? Dá pra falar muito Que elas são brilhos Mas quem tá falando Tá ali, mano Sucrilis Chama aí, Luca Chama aí, Doug Valeu Raveli e Melo Pelo Sam Tá me junto, Raveli É nóis Ah, ele fala Qual é Mano, ele tá um farpudo, cara Chamei da Cruz Chamei, Luca Chama eu Time, é pra não perder uma hoje Pô, você é modos humildes, Mano Você sempre tá cheio da lista Eu esvaziou, tem um monte De a pessoa que vai te adicionar, Doc Não, Doc Mas é Faz tempo que Faz um tempinho já que eu não como Vou pegar alguma coisa para combi Já volto Fala em que eu mexo Que bom, que bom Que bom Que bom Caralho Sei que você é muito Meu amigão, entendeu? Ah Você pode, tipo Ligar para a portaria E liberar Mas fui, por favor Senhor, claro Ai, mano Vou ter que limpar meu braço aqui, cara Senhor, claro Senhor, claro Depois Não, agora Tá vindo já Claro Micael Agora não chega na luz Qualquer gente Já Cadê Luca, cara? Luca Alô, Cristiane Luca Neide Luca Caralho, falei da mãe dele Não respondeu Deve estar dormindo Dá aquela ligadinha Para ele no zap Luca Pio no zap Ela fala Ele deve estar com a gata Não É É É mesmo Falando Tem que buscar a Thay Ah, claro Não está entendendo Não Agora não Era hoje Mas não fui Barra TP Barra TP Barra TP Para de brincar Rindo Brincar muito Essa hora O Lira Cara Mano Como assim Não está conectando O aplicativo Que merda Lixo do caralho Que isso O aplicativo de bosta Quantas energias Tem Tem É 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 Se tu não ir Tu vai dormir Meu amigo Tu não vai Iniciar Cadê a multa Cara Veio Hoje Não Então Vamos gerar energia Meu amigo Vambora Quantas horas Falta Barquizinho Muitas Muitas Até te ajudaria Irmão Mas nós vai ter Que fazer uma troca Tu Inicia pra mim Eu inicio pra tu Minha live Bora Bora Fih Bora Cara Falta só Tudo na sala Passe O cara Mano O cara Tá no momento Do lado dele Vixou Ah Falei Vambora Chama aí Alguém na sala Alguém que tá na sala Me chama Me chama É uma gangue Que tá na sala Pois antes Tamo enxergar o kit Não é um black Bora Bora Vem passar Toda habilidade Né Graças a Deus A Cristiano Já chegou E já acabou Caú Cristiano Chegou Bora Meu time Chama pra sala Aí Dá É Podia Chama pra sala Dá É Podia Chama pra sala Desumilde Tá demorando muito Entrando na sala Vai ver o cheatado Já tô vendo Vai Deventou Aí Eu faço live Faço live Não vou Vou abrir Agora não Sai Vai tomar no cupo Vai ter pummel Vai ter pummel Desacreditou Dorme aonde Na cama Que tropa Boa tarde Trauzão 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 Muito Trau esse cara Mano Ô Maionese Você entrou na sala? Aham Chama aí Que o Tu Não tá aparecendo Na lista do Tu E o mané personalizado Do Mano Maionese Cadê? Maio Maio Maionese? É a lista acordada Da Cruz Não sei lá Maio Maionese Bota pra ter lá E o Mano Tu Não Só que a mão Vou jogar com os caras Sou Fraco Vou dar só Tamar na tua cara Descussão Aí eu tenho que cortar O cabelo O cabelão Tá cortando Toda semana Agora Eba A capela Tudo Não Tô puto Tá Então Agora Ele ficou Ele ficou Dois horas Na porta de casa O cara tá ali Mano Tem menos pra isso Mano Você tem menos dinheiro Não Não Tá morando já 10 anos Aí eu vou te mandar Eu não tenho crédito Como que eu vou ligar A miséria Que isso O cara streamer Não tem crédito Sim, sim Sou pobre Meu Deus Deixa um patrocínio Caatinga Começa lá Beleza Caete do Brasil Passa pra cima Vamos lá Que manetinha Rapaz Deixa pra vivo Pra agulha é vivo Eu tô resfriado Igual eles Com a filha Terminou o período De validade Dos seus créditos Vai se lenhar Ei Pô, tu recarrega Uma vez a cada Três anos Aí é foda Cala a boca Toma o relógio já Pra ficar garoto Toma o relógio Por que você Você tá relogando A diminuição Puta É eu e ele mutado Também não escuta agora Sim que é bom É, não escuta E tu reloga Bane de novo Tem anuncia É o Sanches É o Sanches É o Sanches E aí, cara Quem é esse cara? Não vou jogar Eu vou jogar não É o tal Da Sanches Invejada Falando isso Eu pedi pro Lebol Diamantezinho Eu vou falar Deu chat Dada Misterioso da Pem Vamos aí Misterioso da Pem Também É uma anexa É uma anexa Alemãozão Misterioso da Pem Muito bom Vai sair tudo Porra Fazer a porra Xerobu sabe que o cara é bom É, Rafa É, Rafa Fila da Olha aí O cara já entrega já O cara entra em 20 contas Diferente pra jogar 4x4 Vai embora Vou jogar com o Elton mesmo Vai, tá Pelo amor de Deus Quer jogar com o Chitado Miser Vem, vem, vem Com o Elton Baquizinho Porra, bota a Teltinha Essa porra aí Que eu quero bater Nesse cara de novo Olha Penteou Rapaz Rapaz Trocaçãozinha Tete-tete, dog É Tete-tete Ai, o Luca Não sai dessa Alô Radiatino Tá falando contigo mesmo? É mesmo Olha Filha da Olha Sacanagem de tropa Não é sacanagem não Já avisa aí Que eu não vou jogar Contra o Sexto não Quando vocês puder Tropa Come Sucurílios Com Nescau Mídia Mídia Tentação Respira 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 E aí, como vai ser hoje? Vem, 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 outro time. Ah, tá chato. Bora, bora, um casinho, um casinho. Tio, vou te pegar a bola do... Eu tô com uma roupa, mano. Uma roupa de cria, tá maluco? É só 50k com ela, mano. Papo é. Já viu? Valeu, vai nóis. Era só pra saber. Fui. Valeu, dá cruz para a Dor de Mira. Vamos, tamo junto para a Dor de Mira. Até o Will. Até o Will entrou na brincadeira. Oi, deixa o Will, deixa o Will. Põe alguém pra ter lá, aí. O Will é o Sanchez, não? Porque ele já estava em 30 contas diferentes hoje. Não, não é não. O Sanchez não entrou com o PN, anuncia aqui? Não, não, velho. Aí, fechou. O cenário, o cara bota o nome de PN, anuncia e entra na sala. Eu falei, tá bom, ok. Quentei. Ele tem esse 19 cão, velho. Ele é lento com o nome de, sei lá, Miraboa. Quem? Vou pedir que acredito. Mas o nome da Reis. O cara, o Jake, jogou por vocês. Quando o moleque estava na tela dele, não matava um, viado. Quando ele tinha ninguém, ele matava 15, cara. Moleque, mas, bueto, quando eu entrei para ter lá, estava eu e Luca. Eu fiquei a tela inteira, ele sentiu, matou os áudios, ele não matou ninguém. Quando eu saí da sala, ele saiu da sala, ele matou os 16. Eu saí da sala e matou os 16. É que vem o Jake Bach, chamou para jogar no time dele, não, agora dá para jogar. Eu sou chorão, eu sou chorão, tropa, eu sou chorão. Desculpa, desculpa. Respira. Não sei por que isso dá atenção, Tur. É porque eu gosto de debochar, meus amigos. Eu pensei que tinha a fábrica do mundo, tipo. Pode a gol, pode a gol, pode a gol, pode a gol ou não? Tá estranho, mano. É o Will que vai jogar mesmo, cara? É, o Will tá muito bom, velho. Iphonezinho 8, ele tá, porra. É o meu vídeo? É o meu vídeo? É o meu vídeo? Ah, mas aí vai ficar fácil. O Tim vai, deu o RR, calma aí. É o que, mano? Ele treme, ele treme, ele treme. Pode falar lá na cauda. O Will tá muito bonzinho, mano. Sei lá, de tomb, se ele dá 3, assim, pertinho. É porque ele tá de Iphone 8, né? Aham. Mas amanhã é bagulho, amanhã é bagulho, fica duro, hein, parceiro. Porra, mano, eu queria caralho, mano. É que agora eu cheguei. Vai que ser a mira, mano, Willzada. Tem bala? Ele vai ser o Double Vector do Squad, filho. Vai ser o que tem. Então vai ser um trem contra o outro. Vamos ver qual é a guiça primeiro. Eu acho que um de carrilha. Um vai de carrilha, vai ser até quem é. Não vai sair do trilho. Um vai de carrilha, eu já sei quem é. Vamos ver se o trem lá tá com aquela roupa dele também. Vocês tão sabendo pra caralho, hein, mano? Não, porque uma... Depende, depende. Agora depende. Ô, Lilo, tu viu aquele padrinho que eu postei ali? Ele me inspira em tu hoje lá, mano. Eu vi, mano. Gostei, gostei. E aí, o time jogou naquela lá, filho? É o quê? Vambora, vamos jogar aí. Pode dar gol, não? O Tim deu RR, eu acho. Ah, tá, foi no lugar. O Will tá jogando... Duvido... Duvido... Os únicos que eu vi aqui lançar... Quem foi que lançou aquele gel pra trás? Certinho pra trás? Quem? Naquele dia do 4v4. Eu vi alguém que jogou o gel na frente e foi para trás na posição certinha. Fui. Caralho, aí. O Ibaka entrou pra história. Só os únicos que conseguem fazer um gel desse. Que duvido fazê-lo pra hoje. Duvido fazê-lo pra hoje. Caralho, aí. Tá clipado aquele gel. É que agora eu cheguei... Mas, eu logei em todos os Wi-Fi aqui de casa, viado. Nenhum é a porra do meu... Do meu bagulho da luz, cara. Do terceiro do sei. Porque ontem tava funcionando. Hoje ainda não tá mais. Estou... Que fulido do ataque de riso na menina. Não! Tá trolepa? Tá lendo no chat? Vai dar o Marquinho! Quem é esse hoje? Não sabe, eu tô me chando do Marquinho. Sabe, sabe o Marquinho! Marquinho! Marquinho, botequinha. LC, essa roupa aí, tá igual figurança de shopping. Quanto faria o correto. Ah! Olha! Olha a roupa do Luca aí, troca! Olha a roupa do Luca! O homem lançou angelical preta. Que isso! Tá parecendo a gente da FBI, filho. Ué, vê se eu tô parecendo a gente da FBI aí, porra. Tá mesmo. Parecendo aqueles cavaleiros, filho. Ah, cavaleiros. Medieval. Tá maluco? Aqueles caras que sobem cavalo, as caras não tem que botar uma calça. Segurança da FBI, mano. E segurança da FBI? Só faltou o... Dá gol, dá gol, dá gol. Só faltou aquele negocinho na orelha, viado. O fone... Foco, 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 foco. Foco, velho. Foco, 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 foco. Foco, 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 foco. Deserte, deserto. Deserte, deserto. Dá gel. Toronto. Caldo o jogo, tava namorando com aquela lá, né, Dai? Pra falar com o síndico. Ah, tá. BRS, Dai. Eu acho que ele vai começar a ficar vermelho aí. Caralho, você... O jeitado vai abrir. Cuidado, mano. Passou a esquerda. Angelical preta do homem. Que isso? É direita? Não, né? Passou perto do Luca. Tem um cara comigo aqui no meu... Ai, eu não tô com aquela sensinha. Dois caras comigo. Quer dizer, um cara comigo é só dois joga. Ai, graças a Deus, Dai. Ele tá aí mesmo. Passando outro pra me enruxar? Tô volta, Dai. São dois aí? Joga pro meio. Consegue jogar pro meio, não? Eu vi, chefe. Bora, Luca. Bora, Luca. Vai sem meio. Oi, tenho aqui. Tenho aqui, tenho aqui. Noventa, tô marcado. Dois peitos nele. Dois peitos nele. Como que ele passa? Na hora. Medirizantinho. Speed. Nice, bora. Kom Subaru. B skateboard, bordo. Eu tô com aquelas f즈. Ele tá lá. O youtube é a galera Semana. O Izzy é o do Sanches. Chegou o MyFood Vou pegar rapidão Acorda Começou Começou o novo duelo Nego deca tá mandando Começou o novo duelo Nego deca tá mandando Morena jogando Lourinha jogando Marinha jogando E sensacional Tu tá engraçado hein Christian Abre live sem a luz mesmo É live night hoje Vambora O escurinho você se solta Meu claro tá com vergonha Apaga a luz então Aposta aposta ele acolhinho Tem aqui luta Caraca Tá aqui também ótimo Tem 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 Caralho meu gelo não saiu velho Levanta 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 Mano deixou um tiro um velho Tá indo aí Um tiro marcado Ruxa de mim Ruxa de mim dois Ruxa de chato no turno Eu joguei só pra vocês Joguei muito Boa Votter Quebra Um monte Um monte Um monte Tchau minha tropa Onde vocês estão? Sinai me deu muito peito Tem já sobrando aí Tô com É milzinho 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 Não aqui É uka 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 Menacenses Rapaziada Confio em vocês Quero ver o geral postando aí Me marcando lá no insta Falando que eu tô em live aí Mano Pra dar aquela divulgada Que a gente abriu live Muito tarde hoje Pra dar aquela moralzinha Só bora Passamos lá na barra agora Passa o direito Alguém? Ah não Acho que não Passa o garagem já Um Dois Três Dois Dois Avançando aí Marcado aí Ah tá Lá da direita Anota a placa O trem Diga Tem Gostaria o que tem Não cai Deitou da esquerda Marcado Tem três aí Que eu tô zim Peraí que tá sangrando Tá vendo aí Tá vendo aí Puxa em mim Ah tá vendo Não grudou nem um tiro Eu vi Ele Gachou exótico Já acendiu Se bugou Eu tô dando Tornada Na hora que ela Fazer o gelo Não aguento Aqui não Se arrasta pra cima Vamos fazer arrasta pra cima É porque eu não tive tempo Mano Tá meio no escuro Porque a luz Não tá acendendo Tipo Ela que é o outro lado Pelo wi-fi Tá ligado E eu não Tô conseguindo conectar Essa porra Tô puto já Vai acender esse pique aí Piquezinho do escria Mesma coisa de falar A porra da luz Tá coisa Aí vem Começa Luz 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 Caralho Sabe Que eles são do contra Mas tá pega Tá gordinado Dois comigo Tô com você Vai buguei Vamos estourar o gel aqui Mano Pegar o Elton Dei capa nele já Dei capa nele Dei capa Dei capa Tô relando Dei um Tu Dei um Tirando de dois Do peito de um Mano Tem isso que você Quebra aqui Viado Quebra aqui Salvação Três do gelo Trocada agora Tô relando Dei um Vamos embora Vamos embora Costa Eu dei o Elton Comigo 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 Dei Três capa Também Quebrou Caraca Já comecei com a sense Do ADP Alta Viado Tô sem aquela sense Tô zoando Eu tô com ela Mas Não sei Eu falo mano Eu fico sem jogar O dia todo Eu fico com a sense Melhor Viado Não sei ficar jogando Fifal Não Jogar Tá puleiro Passar quase De maneira Esquerda Dois aqui Dois aqui Dois aqui Ah fui burro Agora tem três Viado Amassa ele De bocão Viado Nossa Filho Agora tu foi Leite demais Tu só Deu Seu Luca Ferrou Tava Marcado Viado Não tava Não Tava Não E é Burda No Telefário Porra Eles são Na hora Certo Você tá indo E pegar Armas Tá sem Armas Eu Comprei Foto O que Será O cara Ruxou Os patos Direito Valeu Gabi Tamo Juntos Valeu Bet Valeu 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 Ananinha Valeu Jéssica Valeu Renan Tá Melhor Valeu 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 Opa Opa Vou tentar Um Vou tentar Um Vai Jogar Vi Um 27 balas Bora Tinha Um aqui Cara E aí Maré Aquela 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 Dancinha Tem que esperar Acabar esse 4v4 Aqui Falta um K Para o Maionese Dançar Mano Toda vez A gente perde É o primeiro 4v4 Da noite Vamos focar Aí Mano Acorda Parabéns Tamo Juntos Lindona Saúde Tudo de bom Deus te abençoe Ananota Pac É o Tren Subiu 2 Vamos lá Na direita 3v4 Um 2v4 Tiro 3v1 Para o 4v4 Acho que Só Nós 2v4 pra 29, quer dizer, eu dei um capo e dois tiros no peito. Não cortou meu capa, mas eu dei pra assistir nele. Caraca, eu queria ir muito, velho. A natrapa que eu tenho Essa música é brava, filha. É a do carinha lá, não é? Não, eu botei lá naquela... Não consigo cortar pizza, cara. Valeu, BFR Lula, tamo junto. Valeu, Andressa, valeu, BBL. Estou sarniano. Deixa eu ver. Tz da Coronel. Passou a esquerda comigo. Tá esquerda, tá esquerda. Tá ligado. Tô com cima daquilo. 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 Não dá pra ruxar porque tem direito. Sabia. Tô com cima daquilo. Tô com cima daquilo. Tô com cima daquilo. Fechou tudo. Eu dei um. Outro no meu corpo aqui e no mesmo lugar dentro. Eu dei dois. Tem outro. Mais um, tá um tiro. Eu pensei que você ia matar no soco. Não dá dog. Meu deus. Tá bonitão. Vambora. Deu ruim. Trabalho. Ficou ouvindo muita música não, Trabalho. Deixa eu sabotear essa música aí porque é braba. E você sempre ficar perguntando as músicas que eu escuto. Isso aí eu tô escutando bastante. Qual? Ah, na tua placa, o trem. Ah, o cara entrou quase já. Paz errada. Caraca, câmera da esquerda. Puxou, rugiu, Luca. Não, não, salva. Puxando direita. Puxando esquerda, Luca. Puxando esquerda, Luca. Puxou já. Ah, ninguém passou o caldo. Caralho, não era pra ter carregado não, cara. Deixou outro tiro. Nem vi isso. Ah, na tua placa é o trem. Acorde, Kenny. Nóis vale o que tem. Falta aquela calzinha agora. Vi nada. Tu morreu da onde? Hum, o cara entrou dentro da casa e matou. Ninguém viu não, velho. Ninguém mesmo. Vamos lá. Bora subir. Isso é uma lock. Vambora. Liga pro sinale, marcado em cima. Direita, tem. Um embaixo, tu. Um embaixo, um embaixo, um embaixo. Boa nele. Tô sem gel, tu. Tem? Calma, toma, segura, segura. O trapão vai dar a volta. Um vai dar a volta à base. Deitei baixo, deitei baixo Quebra o anel dele, tu Deitou? Como, fi? Eu pensei que tu ia deitado o alto O fi, o baque Deitei ele e morri pro outro, caiu dois Mas era só de jogo, né, mano Só tu com o minimap, como é que ele ia deitar o cara aqui? Salvando aqui, mano Três aqui, três aqui, Luca Vê a bola, Cruz Caralho, melhor strike do mundo Peguei ninguém O ato tá indo agora Tá chegando ainda Muito Joga pro meio, viado Se nós vamos desprender Caralho Caralho Que mentira, Dai Valeu, rapaz, tamo junto Tamo junto aí, rapaz, é nóis, moleque Valeu, rapaz, eu tô aqui também é brava, rapaz, eu tô escutado bastante Tá bonitão Rapaziada, não tá com o donate ativado por causa de coisa Salve, Lucas, tamo junto E aí, player inativo, tamo junto Valeu, João, R$107 pelo sub Vou focar aqui, mano Não, que problema Também vou focar Abri um esquerdo, vou abrir mira pra ele Decapa no T9, de 93 Tentei, detentei esse daí, Luca Elton passou a esquerda, vambora, Luca Vambora, vambora, vambora Esquerdando, esquerdando, não Esquece, caramba Poxa, tem um aí com o T1 Poxa, tem um cara aqui, mano Comigo Eu bato o T1 Mano, tem mais um pra cá Tem mais um pra cá Tá comigo? Caradinha Aí ele aí, ó Dei dois capas nele Vou matar ele de lado, calmo Não, não contou Não contou Não contou Contou só um, eu acho Matei outro Ah, não contou mesmo, não Contou só um, eu acho Tem mais de 12, mano Dei só o P do T9 Olha, o Japa é um 300, mas não sabe Tamo junto, meu mano Vou abrir mirando do T9 agora E vai agarrar de novo mesmo Quê? É, mas que eu do T9 já deu uma enxodinha Tá bom Um 4 junto 4 à direita, eu achei Bac Oi Bora Aqui Tenta aí, seu voto Recorre, recorre Esquerda, esquerda, esquerda Cosa, cosa Tô com você, Lucas Viu no costa Tu, tem um aí, tu Deitei Boa Joga pra direita, tem dois, meu Vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, tu Mano, tem o U, 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 U Coisa Eita, o Will tá direita aqui solo Vai no Will Costa, Costa, um Costa, um Vai pegar o Costa Caralho, eu vi pulando Morri Dá cruz, se vier, dá pra salvar Deitei outro Para que ele vim me friazar Só tem o Elton aqui Fudeu Depois vim me friazar Não tinha mais eu, né Cristiano Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele Vocês três Pode ir, pode ir Pode ir, vem Tá marcado aí Bela partida, bela partida Meu nome é Stephanie X7 Pelo saber, tamo junto, Stephanie Pausa pra ver o meu amigo dançando, tropa Valeu, Zé Carol, tamo junto Valeu, Lavínia Vambora, Maionese Calma aí Vai dançar Caralho, maionese Caralho, maionese Tu tem que fazer um estúdio de dança, filho Vambora, 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 maionese Vambora, vambora, maionese Bateu 100k, maionese falou que ia dar dança Eu não consigo dançar e cantar Qual música? Pode falar Vai, maionese Eu não sei cantar essa aí não, Dai Não, canta qualquer uma aí Qualquer uma Vou fazer só o beat, então Vou fazer o beat, então Quebra, quebra, quebra Oi, quebra Oi, bordinho gostoso Bordinho gostoso Bordinho gostoso Bordinho Olha, quando você tá assim Tudozinho Essa aqui é pra tu Câmera livre Deixa eu também tá mais alto Vai, 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 vai Calma que eu vou mentar Calma, calma Faz lá bem aqui também, Marlon Ele se mudou? Vai Câmera aí, câmera aí Ah, ele não mandou dessa não Ele não mandou dessa não, cara É o Tik Tok, é o Tik Tok Aí, 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 então Ei, aí, Luke Peste o celular pra ele fazer Botar para o jogo Botar para o jogo Foco, foco Ai, ai, pega Ai, pega Ai, pega, Marlon Pega Voltamos para o jogo Voltamos para o jogo Vambora, vambora Boa, Marlon Pelo amor de Deus, meu Nelly Pelo amor de Deus, meu Nelly Pelo amor de Deus, meu Nelly Pô, é isso Pauza técnica Peguei desert Peguei desert Não lembro Peguei desert Tropei um já Teus duas desert Eu já Samu, mano, Samu Ah, não dá pra cá Luca, já é o Luca Rápido Vou dropar, vou dropar pra tu Vou dropar pra tu Eita, se você comer isso comigo Já vou agradecer Ah, esse pack deu ruim aqui Calmou, calmou, calmou Vou fazer a boa pra vocês Dentro da esquerda, por favor, meu Vou tentar Eu vou morrer Tô vivo ainda Meu Deus, é muito bom Eles vão sair de lá, eles vão sair de lá, Tur Relaxa Ai Pula, pula, relaxa Tô mirando Um tiro, um tiro nesse cara aqui Pode vir, pode vir, Tur Tô mirando, pô Aqui, tá bom? Geraldo Cruz Não sei, viado, acho que não Esse cara aqui tá meio em choque, velho Tá normal, não Quem? É, eu te encaixamei É, eu te encaixamei Ah, não dá pra cá, é o trem Vou subir, vou subir Ô, Luca Vou jogar o Zig Zag aqui Bolada Mas eu vou nele Aí, turma De costa pra tu Vai ser uma, vai ser uma, vai ser uma esquerda Boa, Luca Boa Não vai salvar Não vai salvar não, vai salvar não Tá vindo pela garagem Tem, tem, então, por favor Caralho, Pinho Seu coisa que eu tô com a garagem Relaxa Aí, atrás da garagem Peito, 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 peito Capinha, 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 pula Valeu, vambizinho Tamo junto Três meses Olha a roupa do homem, filho Vamos embora, gente Boa Alguém tá com duas opções Eu tenho o Vector Pega Não, eu pego aqui Vai que é pedra Ah, não, irmão O que eu quero Pega lá, meu crio Toda a sua Muito obrigado Não é que o Will é ruim, tropa É que é diferente, mano A Gameplay tá acostumada com o ritmo do Mobile, mano Mobile joga paradinho Um foi esquerda, um foi esquerda Aqui nós é ritmado, né Ritmado Aqui, aqui Ritmado Eu fui, Bac Oi, direita Posso? Pode ir, pode ir Posso, 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 posso ir agora Agora, agora, agora Rússia direita Rússia direita Fui esquerda, tur Certeza? É, eu tô, tô morrendo, eu tô Decap um Luca, abandonei, abandonei Cara, esse cara é meio exótico Eu dei capa dele e continuou parado Mira direita, Luca Sai esquerda, sai esquerda Viu, mira direita Vai lá ajudar o Bac Tá, matei ele, cara Relaxo Tô mirando só a esquerda Tô mirando só a esquerda Ai, tio, não é Vem de boca, calma no bato, velho Parabéns, Mirella Tamo junto, deixa eu ver isso aí Deus, Deus Te abençoe Dá o café, dá o café, por favor Alguém com o capo Colete Que isso? Só vocês tão animados, meu Gui O pai tá aí O pai tá, o pai tá com sono Mas o pai tá animado Deixa eu passar a esquerda aí, mano Sola Aqui, o tio aqui Tá só, esse cara aí, tu Não, eu tenho dois Tem dois? Uhum Três Tetei o Elton, tetei o Elton Ó, velho, tem um meio, tem um meio, tem um meio Tirando a costa, filho Caralho Decapa nele, decapa nele Tá um tiro A história já Entrou em choque Entrou, entrou Tentei Vai peitar, vai peitar Vai peitar, vai peitar Pode ter a morte Vai peitar, vai peitar Tá no bagulho amarelo Pagulho amarelo Vai matar o cara do amarelo Pagulho amarelo, onde? Ah, onde eles tão roxando aí Olha isso Pô, tu Meu Deus do céu, cara Tá trolando, viado Deu aquela trolladinha, desculpa Olha a merda aí Ele tá minhada, mano Deu capa nele Pensei que eu pensei que era dois, quatro vivo Pensei que era dois, quatro vivo Quatro vivo do que, mano? Independente, mano Pô, tu não é lógico que o cara O cara tá parado pra tudo Não mata o cara, mano Sim, sim, desculpa Consegue abrir a direita? Eu vou trocar gel pra vocês Que vai direita, mano Foi, foi, foi Foi bater o trezento e meio Entendeu? Pega a visão Não pega tudo gel Mas pega alguns, velho Pra vocês avançarem direita Pega aqui, pega aqui O troco pegou uns três aí Peguei dois Pegou três gel Então, mano Use esse gel pra chegar Pra chegar a acelera aí, mano Vou jogar a esquerda Mas não vou Não vou ir a esquerda agora Vou só depois Vou só depois Passou dois esquerda Passou dois esquerda Não fui esquerda Eu tô caso do God ainda Vou jogar só depois Então, os caras passaram Fui esquerda aí Vem, vem, vem Dei quinze no marcado Aqui é o T9 Pegou a acelera Tem o cão e me comi aqui T9 cerca T9 cerca Tem um cubaque Caralho, tô de P90 Capa no marcado Pode jogar aí Pode jogar aí Os caras Marcado, passou miado T9 passou miado Também Mas não tá muito miado não Mas dei uns tiros neles Eu comi aqui Ficou aí Calma, Tur Vai roxar em mim, eu acho Tô tentando ajudar Deixei de roxar, deixei de roxar, Tur Tô com você, Tur Fuxou Ele deu um Vem em mim Dei tira os dois no outro Consegue vir em mim, Tur Boa, moleque Brudou no pé dele Marcado ele Tá aqui no gel verde comigo, Baque Dá um tiro, dá um tiro, Luca Meu irmão, tem muito capa Eu acho que não deve ter saído Dá um tiro nele Deita aí, Alton Will, um tiro Mano Mano Mano, tem certeza que minha arma ficou sem atirar Tem que ficar pra nele Grudou no pé, mano Vambora, tropa Deixa o likezão aí, insano É noice Amanhã prometo que abre live mais cedo Quer gel, quer gel Alguém quer gel Pega, Luca Pega, Tur Pega, Luca Passou um direito Do nada Posso ir direita um Tá muro, é o Elton, acho Ó, um direita, um casa, um lá atrás e um skip Para a direita, não tá cruxo Direita tá muro, vamos, vamos, vamos nele Fiz já, velho Eu acho que ele voltou, o muro é um mesmo Não foi esquerda um Voltou? Já correu daí Não, vem, não, vem Não, vem, não, vem Os dois tá junto, Tom Vai trefar, Bac Vou pegar a tira aí, Bac Puxando mim, puxando mim Tá contigo nessas costas, Bac, vem Tô rilando, tô rilando Vai lá, gente, tá parando mira Vai vindo nessas costas ruim, rapaziada Mano, de capa no meio, marcadão, marcadão, tá marcadão Puxando mim, puxando mim De capa no meio, eu tenho marcado também Ah, tô ali, cara Até comigo aqui, mano Caralho Ah, mano, mira, tô fora Eu quero matar ele Fiquei preso à cerca Ah, o Luca bugou Boa, Luca, mais um Tô indo, Luca Deve estar chegando agora aí O pai ficou um mocadinho na janela, cara Olha atrás da equipe Nossa, não tem conta assim já Foi atrás da equipe Muitas costas Seus costas? Vamos costar bem então. Caramba! Dijolo vermelho. No final de ano 8. Salve Miria, tamo junto. Jogar pra safe back, seco. Tá aí, tá aí, tá aí. Morri. Boa. Oh, manda um salve pra Miria aí. Salve Miria, tamo junto. Salve, salve Miria. Essa é Miria. Valeu Ruzi, tamo junto. Salve Miria. Mano, eu joguei uma planete aqui, tropa. Vou ler já, mano. Um second. Ah, não tava pra cá, tre... Manda parabéns pra Gabi. Parabéns, Gabi. Tamo junto. Essa aqui é ela da negativa? Tô aqui, eu vou jogar sim. Aí, pelos cinco meses me acompanhando, tá? Ela mandou aqui também. Boa noite pra gente, manda só, por favor. Ah, bonequinho. Manda só pra Miria aí, vocês. Já mandei. Já mandei. Só o Luca não mandou de novo. Salve Miria. É Miria? É. Salve Miria. Estão mirando aqui em mim. Falando em Miria. Estão mirando no... No trem. Ah, corre. Puta, vai deixar esse cara pegar a esquerda aqui não, né? Bac, vou achar o seu dele. Vou pegar o pião aqui. O cara no meio. Toma do meio não, Luca. Ah, esse aí, Bac. Tá do gel. Tem uma esquerda aqui, Luca. Tem dois aqui, dois aqui. Não toma da esquerda, Luca. Fudei teu quanto? O que tá vindo contigo? Tô puxando... Um tiro tu. Doidei. Ah, ele beitou agora. Gostosinho. Maralho! Sarrajadão de pirameta. He. Olha o Braga pra... Olha o Braga pra... O Braga pra tudo. Oi. Hoje é tão maneiro. Cadê a pomada? Olha o Braga. Sarrajadão de pirameta. Sarrajadão de pirameta. Essa parte da música tá maneirinha mesmo, Bac. Mas é o resto, viado. Quero aprender também. Porra, tem que escutar, velho. Que eu só gravei essa aí até agora. Coloca a musiquinha aqui, dog. Coloca a musiquinha. Pra mim não dá, Dali. A musiquinha? Não dá. Passando direito. Dei, tem um... Bora, bora, bora. Dei, dei, dei. Vou matar o da base. Vou matar o da base. Ele dando cover. Sarrajadão. Subiu um. Dei, tem um. Dois comigo, Luca. Dois comigo, Luca. Dois comigo, Luca. Um tiro. Calma. Ah, ele tá... Não morreu, cara. É um tiro aqui, Luca. De vocês, mano. Vem, 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 Luca. Ele peidou muito. Calma, calma. Um base. Minho base. Deixa eu pegar a biaca. Pô, maneiro. Gostei. Tão, Tão, tchau, tchau. Certo. Tá, por divino. Malth association segunda. Tão, co Té, Tão, p чит estabelecido. Tão, co Té, tchau apenas. O garçom é de pixel, dai. Caralho! Onde ele veio? Eu acho que ele tem, véi. Ele vem em cima desse bagulho de voando ali, ó. Voando, filho. Eu não acho que ia ser bom. É um passe? É um avião? Não, é o T9. O T9 é a pedra, ó. Eu não acho que ia ser bom, mas eu já fudei, ó. Hoje eu conquisto e voando... Qual? Foi minha família. Visão LD. Vem, Cancun. A viga, possadinho. Um timezinho. Leonardo, sem time, pai. Vai lá, chama o Dante, pai. LD, LD. Oi. Vou responder a parada pra você lá hoje, véi. Tu foi mal não ter respondido aí. Suave, suave. Chama o Dante, o Sincio, pô. Dante, o Sincio e... Morreu, pai, tu? Oxi. Nice, gel, cara. Vim roxando aqui, tropa. Eu vou parar. Mano, a gente passou por aí, hein. Ah, tem dois. Caralho, não, mas ele deu 3 de 12 e matou tu. Matou na luz. Você aumenta a música do escuto o jogo, tropa. A gente tá em 2, a gente tá em 2, a gente tá em 2. A gente tá em 2. Tá na metadeira aqui, a gente tá em 3. Eu vou parar pra cima. Finaliza... Me salva. Me salva. Caralho, buraquinho. Caralho! Caralho, buraquinho. Caralho! Caralho, eu dei 3 de 2, dava pra nada. Ai. Ai, eu já não trolo, viado. Não tem que me mola. Caralho. Caralho. Caralho! 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 é que é muito maluco mas não tá fudeu eu vou morrer cair também tem um aqui tem um aqui mas não mais não mais não mais um aqui mais um jovem para mim só para o lanche deitado mas o atalho vermelho só tá aí deixa ele fazer deixa ele pular ai cê porra valeu não conta essa brincadeira aí um casinho casinha a música o rio ta quebrando lá é o que? o rio ta caçazizinha ta mesmo? só de ae que ele não ta meio mobile não é desgraça se esperar pra atirar tu atirar antes tu morre tu pode dar o carro mas já ele não ta muito em bala assim agora de bom ele bota a Thompson na mão filho porra mesmo bagulho doido vamos ver o vídeo da laude o pano analógico também quebrando fala baby valeu valeu david tamo junto lindão te amo valeu nefinha vai dormir vialzinha é pé né tropa mas porra o capo é consciente ta voltando valeu valeu falar que o cara é fera pra atirar é porque o cara é eu to desmerecendo o cara o filho da puta é você seu arrombado que isso que isso chefe eita porra eita porra ai marido to gostando de ver mano o baquizinho voltou o baquizinho voltou filha o baquizinho voltou filha isso dai foi trilhões filha o baquizinho é perdão vou nem vamos pra São Paulo mais vou ficar daqui mesmo vai sobrar pra mim vai sobrar pra mim caralho eita quase que cai ai fé é pressão vai fazer 10 anos e vai chegar minha mãe vai se foder eita porra eita hoje vai ser bom tá em choque Lira se tiver já vida já reloga também calma bora o povo não to em choque não vai vai se vir pra São Paulo ele vai ficar apontando a porrada também bora ver ai baquizinho marcar 5 minutinhos e você perder a amizade bora Lira não aguenta 2 ai gente tu ta igual a capa do batman filho tu acha que se garante eu não queria falar não mas é mas porra Lira eu e tu dois esqueletos filho caia dame ajuda caia gi tem maior cara de sedentário é velho tu tá maluco to fazendo exercício tava com problema de respiratórios Lira um soco caia caraca os caras não falam pra Dagoa não viado ele cai sai eu não to conseguindo ligar a luz mano a gente fala um soco Lira mas te fala papo reto se eu e Bach brotam numa aula de ciência os caras vão pensar que a gente quer aqueles esqueletinhos os caras vão pensar que a gente faz parte da aula apelado saímos no rindo rapaziada que ta seguindo Lira e Bach UFC AINDA AINDA só os pesos leves penas oi 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 você teria que lutar com 95 carinhas se ser sincero oi 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 nant oi oi agora sei conseguir acessar a parada do da da luz do to triste e vai ter substitução vai 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 o cara tá aquecendo liga o flash do celular porra bota atrás do monitor pelo amor de Deus carinha eu vou te relogar só porque tu falou tom toma É que eu sou porra louca mesmo, vem comigo quem sabe? É que eu sou porra louca mesmo, deu bala, nóis tá fudendo Dota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga hoje nessa piscina, ele tá com placa, já mudou o clima Ela gosta de adrenalina, joga nessa linha da língua Joga no copo clean, essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim, essas rabas não me lembra clean Máquina estada com bala, se eu tô sem freio, eu quero ver quem para de se faz a minha No escurinho você se solta no claro Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Ô pai, da Cruz falou que pra entrar hoje no restaurante É se apagar, eu faço ó, que gelo É verdade, aconteceu, 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 aconteceu Quando você fala de novo da Cruz Contem, 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 contem Enquanto eu não chego, vou contar de novo Vai Aí foi lá, né, gravamos o cartizinho, pá Beleza Ai, pai, amassou no cartizinho, mano, é da Cruz Amassou também, amassou também Cruzinho amassou, tropa Foi ali para a Cruz, tem tudo A lenda, a lenda, a lenda Depois eu conto que até me estressou aqui, tropa A lenda, ó, ó, ó Escuta, só escuta A lenda Esse aí era eu Só que depois Hoje dá pra dormir com aquela vozinha no ouvido assim, ó Não, 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 vamos jogar pra ganhar aqui Acaba logo Não, pra derrubar ele, filho Ah, lenda Ele já tá e joga, ele nem tropou gel Vou dropar, vou dropar, dropar Cala a boca, caralho Ó, já também um tiro Se fosse capa, ia chutar o balde Time, seriedade Chuteu, balde, pô Seriedade, morto Já fui, já fui Ah, eu só tô cantando, é, não posso Vai direita, vai de madeira Olha lá na cerca branca, mano Olha lá, dançando balé Ai, correu Vai fazer, Alberto Passou um Trolei Caralho Trolei, 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 trolei Trolei Que me matou, né Já três aqui já, viu Confio Boa Ele finalizou Ai Ai Cara Ai Parece que ele, parece que ele não tem coco, né, velho Ele não gruda no coco dele, velho Gruda, 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 gruda Vai, vai ser, não gruda Olha, ele já vem matando três já Nem carrega Setenta mochila Bora amassar, velho Jogado não é um jeito, velho Rapa no Luz tá... Rapa no Luz tá... Quarenta de... Vou direita, vou direita, ful Quer ele esquerda? Já bora Tô marcado, velho Vou parar, vou parar que eu tô marcado Tinha pra entrar Tinha pra entrar Tinha pra entrar Ai Olha a merda Tô puxando todo mundo Decapa no T9, decapa no T9 Caralho T9 tá aqui na esquerda, mano Eu puxando no 1 Aqui já mano, puxando já Muito peito ninho Vou dar aquela reladinha aqui. Três caras juntos aí na casa. Neto um. Neto dois. É só o Will, só o Will. Não, é o Lúcio. É o Will, porra. O Lúcio foi pro caralho, já. Peguei. Ele esperou pra tirar de novo. Tá um tiro ele, mano. Tá um tiro, tá um tiro. Não! Tá miado, Lúcio. Ele tá miado, ele tá miado, ele tá miado. Ele capa nele, velho. Então não perde não, Lúcio. Então não perde não, Lúcio. Então não perde não, Lúcio. Quase que eu vou pra porra, acho. Ele não tá salvando isso aqui não, né, velho? Não. Ele vai esperar tu atirar, velho. Mais uma luz aqui. Tchiii. Porra, conheceu o Luca. ole, o cara. O cara. Enchei o Luca aí. Manda um bandeirão, que ele mandou pra mim. Eita porra, fez um malabarismo com a bandeirada rapidona, filho. Bandeirada rapidona, filho. Dropa, dropa, dropa Thompson, dropa Thompson, luca. Essa bandeira aí é meio que fechada, hein, já. Ela é movimentudinha, né? Até demais. Ai, caramba. Meia diferenciada, dá. Vamos entrar meio, mano, sai entrando meio? Por favor, eu não quero perguntar pro Will se ele gosta de trebala. Tur, tá só na esquerda, Tur. Só não morrer. Ficadinho, Ficadinho. Zero gel aqui. Garage, 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 no meio. Morri. Tá aqui pra vocês. Rude, 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 tô à esquerda, tá à esquerda, Cris. Caralho, dei dois capas nesse mercado. Ah, mano, eu não consigo jogar. Eu tinha que eu... Fogo, deitou um. Eu estei, dito, deitou um. Não, eu dei dois capas. Eu precisava... Não, charme. Não sei se eu falei deitem um, mas ele tá útil. Eu dei um. Tu, já vira e mata toda coisa. Ele tá arreviado. Nossa senhora, boa, 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 boa. Tu me gosta do Lúcio, eu tenho dois meio, um no meu corpo, e o Lúcio vim no meio também. Junto, eu tô indo com ele. Calma, calma. Finalizou outro loot aí, ele já colheu. Caraca, eu morro. Tem que ter coleção, Luiz. Deixa o capa. Aí eu vou dar um rajadão no peito dele. Aí tu vai finalizar ele no peito. Eu acho que só tem um por mim, um, eu acho que pode. Tá no meio dos gel tours, já escutei ele. Não, tá o do lá, tá o do lá. Ah, não, os dois lá. Caraca, eu escutei um fantasma, então. Só pode. Com certeza. Dá pra evitar a arma aí. Ele já tá ligado, já, já. Viu, passei. Conto. Meu Deus, papai, eu só espero pra atirar o moleque. Ruiu, meu Deus do céu, viado. O teu, eu quase se abraçando. Ninguém atira. Não atira não, viado. E o moleque abriu ele pro lado, no, na lógica e no escudo. Tá na minha aqui pra ver qual é. Já domina a direita aí, Luca. O Tsunari vai fazer um gel meio aí, provavelmente vai querer matar vocês, velho. Mano, ele tava meio. O Tsunari vo pulando. Tem alguém parado aí, Lucio? Tem, tem, tem comigo, tem. Vara, Luca. Avança, 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 Luca. Avança aí, avança aí, fiado. Tô sem gel. Voltou, voltou. Você mais ninguém aqui? Dois capas no luxo. Dê, tem, tem o luxo, tem o luxo. Ah, mano, tô meio do meio. Tomei do meio, velho. É o tomeio, é o tomeio. O Kno musica 9. É o tomeio, é o tomeio costa. É o tomeio, é o tomeio costa. Morreu. Caralho, por que nem a gente tá indo num barco? Ele tá lá full, velho. Achei que tava meado. Não, não dei nenhum tiro. Vou jogar daqui debaixo da garagem. Tem coleta sobrando? Dropa Thompson, vai. Vou reparar aí, 108. Dropei, 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 dropei Thompson. Coletidade aí. Bala. Calma aí, deu pra ir 38 também. Não, toque tá aí, toque. Boa. Boa pra nós. Dei três capas no marcado. Já correu muito, viado. Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo e... De cabo embaixo. De cabo embaixo. Tinha uma parada aí. Ô, tu. Tu, tinha uma parada aqui. Aí recuou, recuou. Vai pular pra salvar, eu acho. Vou matar ele, calmo. Boa. Puxa no outro. Comigo. Pula, caiu, caiu. Já tô comigo aqui. Mas é até meio burrinho, né, viado? Se trancou, se trancou com a outra, viado, viado. Ah, ele tava do meu lado, cara. Vou atletar nem aí, ele finalizou o mesmo peixe, fi. Dói. Dói. Tive que dar aquela paradinha antes de atirar pra atirar de novo. Percebi. Vambora, tio. Vambora. Vambora. Graças a Deus. Dei tavam passando. Mano, não consigo. Cheguei agora, bai. Tá assistindo vics. Já acabei vics, mano. Já acabei vics. Já acabei vics. Já acabei vics. Acabei lupim. Acabei outbanks. Acabei muito de sério, velho. Aí você já do T9 que é, bai. Ele me matou no... É fiado. Caralho. Caralho. Tem dois aqui, mano. Tem dois aqui, mano. Puxa o mijo. Puxa o mijo. Puxa o mijo. Vou passar pra esquerda. Ai. Puxa nem tu, bai. Tem um. É, toma um tiro aí. Um tiro, um tiro, tu. Tu, vai no mercado. Calma, tem mais comigo. Tô ajudando aí comigo. Confia, vai no mercado, fiado. Tô com você, bai. A gente se trocou. Tô trocando aqui. O Chulain vindo comigo também. Me ajuda, me ajuda. Tô mirando pra outro. Não caga. Vai lá atrásão. E o Otto aqui na minha frente. Mirando no alto aí, viado. Vou dar a volta nele. O Otto tá aqui ainda. O Otto aí. Dei três capos, caiu. Ué, o Chulain, o Chulain. Tá aberto. Ah, mano. Caralho, olha onde o Chulain já saiu. Salva tudo, salva tudo, salva tudo. Não para, não para, não para de salvar. Não para de salvar. Boa. Vai querer pular. Dá cruz, você não pode morrer. Tá salvando, 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 salvando. Parou. Parou, parou, parou. Puxa em mim. Relaxou. Puxa em mim. Pé, 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 Bac. Pé, Bac. Pé pra mim. Defeito. Não tiro, mano. Ele tá muito meado, muito meado. Papo reto. Eu dei um peitão nele, com 10 de vida. Aí eu tenho defesa. 3 de onda cruz. Porra. É o pé pra mim, Bac. Tu rila, porra. Não cai pra tu. Eu tô fulvido. Pode atacar soviético, filho. Mano, eu devo ter dado muito dano nele, porque eu tava de raiado, tá ligado? Mas a intenção ali era chamar a intenção da cruz, né? Era tu ir, não. Mas, pô. Se tu vai fulvido, aí ele te mata. Ei. Fudeu, acabou o jogo, né? Não, mas aí cê rila, tá ligado? Enquanto eu tô indo trocar. Não, 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 não. Aí tu foi, eu te ligar. Ah, já, já. Ah, às vezes o cara que tá indo em cima morrer é muito grande, velho. Não compensa um fulvido. Passou bem, foi. Decapou no marcador, ó. Até uns quatro anos. Vou pegar bem. É outra já vermelho aí, ó. No meio. Ah, ele passou pra casa de madeira. Tu, um solo comigo, volta, tu. Voltando. Ah, ele vai recuar agora. Correu, 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 correu. Recua aí, viado. Recua, não sei o que foi, não. Vai achar em mim, eu acho. Tem hipóteses? Altin, tô no gelo vermelho. Tá aqui na minha frente. Casa zero e tem. Puxou a esquerda. Você tem Altin. Mais uma na minha frente aqui, comigo. Se não, não tomou um capa aqui. Ele é um cavalo. Tô na minha frente. Pega um soco, pega um soco. 3 capa nele. Pega um soco. 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 eu me liguei ontem já no campo tomou milhões agora que é mais uma já é um casinho na conta um casinho de lucro nossa de vontade de falar nossa parei tem que falar agora dois cal nada boa noite acabou a live agora nós que está mandando da escola nada fazer igual eles fez ontem aí ontem eles jogaram na segurança ontem e não tem nem o alto mas que o alto ainda aí suave só vou voltar oxe o chamei o chamei o chamei esquerda 2 esquerda 2 esquerda ele cai para cá para cima que é possível o peito já vai já vai já a luta embora o final está à esquerda até esquerda e não direção as vózinha nos buraquinho aí tudo pode dar de novo aí já está aí tudo aí embaixo tudo tá embaixo passando o túnel tu tá solo tu não gruda mira socorro daquela realidade tá aqui ainda tá pelo gel aqui tá grudado não não adianta a corrida o cara quer correr todo mundo atrás rapaziada a gente vai explicar para seguir tropa vamos que vamos rapaz pode ser claro sim sim eu tô bem já tô bem é que é o cara sempre vai ver aqui teatro você tem que entender mesmo mas esquerda a minha gente pede aí a j então eu já vende a sua equipe que o último ano aberto vai chorar ele chama de mim ai 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 Fala no meu chat aqui que um jogador daí nasceu de 10 meses O freio Revanche 2K Ou nada, turzinho ou nada, turzinho ou nada Ou nada, ou nada, ou nada, o negócio fez onde com nós Dá coisa muito bonzinha Tá se achando Fisionário, criança Ele tá pra frente É, mas não Vai sim, vai sim E água Tropa, eu não tô conseguindo acender a luz Tô triste pra caralho Deixa eu ver tá lá Tá no escurão, escurão mesmo Ou é a luz neon Não, não tô conseguindo acender a luz da... Fiz 5 kills que eu fiz, tropa Fiz 5 kills Tô... Ah, tô vendo, tô vendo Bicho bem Mentira, foi dar tomada aqui sem querer Mentira, ele foi burrão, ele caiu naquela ali, fi É mesmo, nem soltei, ó Boa 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 Começamos bem aí, gostei de ver Será que eles vão frear até os dois casinhos? Ah, aí tem que criar uma oficina, só pra ajeitar freio E aí, tropa, o que vocês acham? Rapaziada, deixa o likezão aí Daquele jeitão Tamo junto Salve pro Robson É nóis Squad stream, eu vou abrir já já Rapaziada, bora bater 120k de like aí, tropa Falta... Tá jogando outro jogo ainda Um humilde de verdade Bateu já, bateu, bateu Vamos bater 125k agora, tropa Deixa o likezão insano É nóis Se inscreve no canal aí, é nóis Oi Deu aquela piscadinha do... Opa Visão, tropa Seu gostou, ôtimo Visão Oi, bora Apossado, um casinho, bora Caralho, um casinho Um casinho, um casinho, chefe Um casinho, chefe Me desce cozinho, me desce cozinho Me desce cozinha Tá, peraí, se o moleque quer ir um casinho então Vai desce Vê lá, vê lá Dacuz Oi Dacuz Faz aquela dança, não precisa ser docinho senão não faz aquela quebradeira pra lá A quebra, então faz o bit, faz o bit Calma 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 Caraca! 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 Olha isso! Mas eu não sei o que você fez quando o Baki tava xingando e xingando e você foi como se fosse... Faz, faz, faz! Calma! A tropa tá quebradeira pura. Não é assim não, hein? Tô lendo de novo! Tô lendo de novo, meu Deus! Qual foi? Qual foi? Ele pegou uma minhoca, cara! Nossa, parece o João Bobo da Cruz. Vambora! Ó, ótimo, ótimo! E aí? Aqui ela ensina! Eu solto fogos aí, Elira! Porra, caralho! Rajadão! Caralho, Elira! Mano, tem uma que perde a noção! Pô, ele pediu, ó! Pô, ele pediu! Eita, é o Mito! Que isso? Eu tô sendo pago, tô sendo pago! Opa! É o da Cruz, eu tô na quebradeira! Vai ter reformulação do Squad agora! Completa, eu acho, hein? Pô, vou chamar os caras da nota! Vai colocar Tio Nain, Mito, Lucy... Fala mais um, fala mais um! É isso aí, meu irmão! E o Dylan! E o Dylan! É engraçado! Tio Nain, Lucy... Dylan... Tio Nain, Lucy e Dylan! E bota qualquer mais um aí, né? Nossa senhora! E o Flux, amigo do Bach! Trouxão! Trouxão! E agora que eu cheguei... Não foi nada fácil, caminho de perto pra fazer ligar! É... Se senta e assiste, tô bem cedadinho, mas vai piorar! Mas vai piorar! Pô, tá calibrado, o Bach! Mais um show! Tu querendo... A gente que... Tô... 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 Oi! Olha a minha live aqui que eu tenho adicionado, mano! Do nada! Cadê? Olha aí! Não, vou ver não! Você quer mostrar merda já, não vou! Não é merda não! Olha aí, cara! Tá! Deixa eu ver! Mostra? Mostra? Que isso aí, cara! Ué! Tá aqui! Tá maravilhoso! Ixi! Tá de marola! Ixi! Tá de marola! Ixi! Quer a cachorra? Quer a cachorra aí, irmão? Não, não! Não precisa não! Tá de boa! Ixi! Lira! 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 Não lembro quem é! Toma! Não sei quem é! Toma aqui, tropa! Quem é? URB! Quem era? Lira! 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 Não lembro quem é! Bach me desadicionou! Desadicionou! Essa palavra é nova! Não sei quem é! Também não sei quem é! Desculpa! Eu queria! A Venue Clube! A Guilda! A Guilda! A Guilda! A Guilda! Caralho! Os caras criaram até a Guilda da Venue! Bagulho doido, família! Que que você tá flotando da cu aí, tropa? Flotando da cu, tropa! Bagulho doido isso aí! O Gu era insano! Joguei campeonato com o Gu, era mó resenha! Era resenha até no meio do camp! Era o Samu com aquele ali, com aquela tag ali, tropa! Nem fudendo! Desumbiante! 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 Fudeu! Ah, na ração agora vai ser tranquilinha! Máquizinho! Que isso! Goste virgapa aqui! Ainda lançou o xd! Voltei, voltei, voltei! Nossa, cita taxa de hs, filho! Chamei! Vambora! Tu escreve de 5! Tu escreve de 5! VAM! 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 VÂ! Me dê! Me de! Sou seu fã! Depois me adiciona! Criança encapetada! Ele tá... Vou... Suizações cheio! Ake o Dadan! Daquele gozinho da! Diga, 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 diga. Diga, 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 diga. Tô tanto, tá bonitão. O Tagou! O que ele falou? Assim, eu choro. Ele foi. O meu? Ele foi. Ele foi. Ué! Boilhão! O que eu dou? Dois K agora, hein! Sereta, xixi! Se nós ganhar aqui é 3kzão pra conta, mas... 3k? É 2k, é 2k, 2k. A gente ganhou 1k, entendeu? Se ganhar mais 2, vai ser 3kzão por dia. Ah, tá, 3k, 3kzão. E nós já tinha 1, né? Daí a gente vai ficar... É, 4kzão por dia. Aulas, cria. 70 da direita. Chama. Chama ela que ela vem. Tem um na casa central. Já vi, tem um colado aqui. Dog, me diz quanto que essa ia valendo. 2kzão. 2kzão. Eu tenho um colado aqui. Olha lá, vou passar cerca. Passei cerca. Passei cerca. Ai, tomei. 64 na direita. O mito tá no cilheiro lá, Baki. Bugando mini nós. Voltou 1. Ferrou, mano. Tem jeito? Não, né? Tem que avançar. Tem um gel só. Não, a gente tem que fazer. Tem jeito não. Ah, tem que fazer na hora que eu ia matar o Lúcio, velho. Direita, cara. Rujou, Rujou. Ah! Um tiro, caralho. Se eu dou um tiro, eu mato ele e tudo. Se viu na face aí, nós morre, mano. Tô triste. Tô triste. Caralho, velho. Deitadinho. Ah, não tá pra cá, é o trampo. Caralho, que música escrota, mano. Não gostou, não? Somente, já era. Agora vou de rir, eu pirei um 5-7. 2, 2, 2. Bora, 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 mano. Bora, bora, claro, claro. Aí vai ter matado o Lúcio, tu. Na hora que eu ia dar um peitão nele, de desastre, tu fez já na minha cara. Ação direita. Sua esquerda também. Ruxa na esquerda, fu. Mano, um base deles, um árvore aqui na esquerda. Deve ter um caso central aí, o bagulho vai jogar lá na direita, mano. Joga a direita, dois, vai, 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 dois aí, direita. Direita tem um lá no muro, mano. Ah, Lúcia, tá árvore aqui na esquerda. Vai lá, Cris, vai lá, Cris. Vai, cara, tô esperando tu chegar, fã. Tô tentando pular no bairro. Na direita. Vira fechada. Ai, avançando, Lúcia. Avançando aí. Tem capo 72 dele na ponta. Ah, meu Deus, cara. Ah, velho, tá aqui. Caralho, a mina grudou no pé dele, Lúcia. Meu pé, no meu pé, no gel, parado, parado no gel. Vançou, vançou. Caralho. Ele matou meu joelho. Ele deu dois velhos, viado. Vocês deram um tiro nele, Fico, eu dei 100. Não consegui dar um tiro nele, cara. Sem, sem, não. Calma, calma, calma. Agora é dois a dois, mano. Agora nós tá fúrgando. Do veneno, da camisa do Flamengo. Tá bom, então. Vou reto. Tá, vai. Caralho, nós tá amendo a jogar coisa apagada, hein, tropa. Porra. Direita, um. Direita, direita. Tem uma na sua frente, Bate. Na sua frente. Mano, passou dois na direita, voltou pro meio. Tem uma coisa na minha frente, contendo na minha frente. Gelo vermelho, tem passando o Lúcio. Contendo azul, já encostou na frente aí, tudo da curva. Tô mirando, Bate. Já ralei. Abra o direito. Tá avançando aqui. Abra o direito. Dá um tiro nesse mercado. Bora você aqui, bora você aqui. Um tiro no mercado, Bate. Tem dois aqui. Tem um, tem um. Um tiro, um tiro aqui, marcado. Joga 3v3, joga 3v3. O outro tá miado. Ah, vou morrer de lado. O do meio tá miado. Vou ir lá, vou ir lá, vou ir lá. O... O Mito tá meio miado. Eu fui direita, mano. Não sei direita não. Tem uma sem camisa que tava miadinho também. Caralho, ele tá aqui. Ah, ele tá dentro do container, cara. Vocês cagaram pro cara. O Elton foi só aí. Joguei, eu joguei. Eu tô direita, eu tô assolito. Tá assolito. Ele vai esperar os caras... Tem um vindo aí contigo, ué. Daí, Cris. Comigo, 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 comigo. Negar pra quem, daí, Cris? 2x1. Mano, amaram o lama agora, viado. Era pra ter matado o Mito, viado. Pega ele de lado. Pega ele de lado. Valeu, filho de mês. Tamo junto. Fala, porra aí, problema da coisa. Ai, esse aí é branco de brincadeirinha, cara. Bora, bora, dog. Bora, dog. Bora, mano. 3x0, cara. Ah, não tava pra cá. Ai, cara. Ai, nosso time é oprimido, velho. Tá me igual o Lúcio lá, cara. O cara tá jogando junto, nós tá jogando solo, viado. Deixa eu ir na direita aqui, mano. Um solo aqui. Entrou em meio. Entrou em meio. 2x2x2x2x2. Pela esquerda. Deixa eu ouvir tu tiro, tu. Caralho, não grudou 2, velho. Tem 3 aqui, já, mano. Esquerda, costa, esquerda, costa, louco. Esquerda, costa. Mano, joga pro lado de fora, tu. Tem um aqui, do lado de fora, aqui. Ruxa-me. Não, 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 não. Maralho, ele é muito exótico. Ele é ruxado do nada, cara. Puxa os dois. No meu corpo os dois. No meu corpo os dois. Direito, meu jantinho. Ah! Que ódio, cara. Joga junto, velho. Joga junto, joga junto. Mano, vai ter que passar a calma, velho. Ah, meu Deus do céu, mano. O gelo não sabe o que eu penso, viu? Olha quem pegou a arma de longe, não, né? Não, eu só tô de longe, não, só. Tá de longe, velho. Vou passar direito, vou passar direito, vou passar direito. E aí você avança direito, já? Tá. Passa um direito comigo, um direito comigo, um direito comigo. Quer que eu vá nele também? Se é onde que eu usei a vinha, a gente já joga dois em um aqui. Tem, ó, tem um três e meio, três e meio, velho. Padrãozinho. Passou, passou aí, com o back. Outro, outro indo, outro indo marcado. Em dois com vocês. Ah, como é que eu não posso? Ele me deu capa de algo aqui, velho. Vou jogar. DT1. Passa lá. DT1, DT1, DT1. Tô relando, tô relando, tô relando. Tem um aqui dentro, tem tudo? Não sei. Dá, ó. Pra querer eu engolir aqui. Eu dei dois trocas. Boa. É isso. Pode jogar junto, joga junto, joga junto. Não larga, não larga, não larga. Joga junto. Toma aquele stats. Meu Deus, eu dei três tiros. Três tirinhos e parei de atirar, velho. Os três tirinhos foi na cara, dog. Meu Deus. Você tem que dar sense, então. Vocês querem falar de SMG? Alguém quer gel, mano? Eu tô com sete gel, vou formar mais dois. Ah, eu dropei bala de SMG aí, velho. Pega aí. Não pega tudo, não, velho. Só pega gel quem precisa mesmo. Vem, vem, vem. Quer não, Tur? Não. Tá jogando de doze, velho. Joga X1. Tô com oito, velho. Dominar direitinho, dominar direitinho aqui. Mito, saldo aqui. Subiu, 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 subiu. Engolei ele muito. Corri muito, filho. Caramba, ele não tá saindo, velho. Estourando o legal dele. Dois metros. Mano, só tem dois bases deles. Ele tá aqui relando, tá relando aqui embaixo. Comigo, comigo. Tá no loot, Tur. Vou morrer, Douglas. Tô com você, Tur. Não, 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 não. Quebra o meu gel. Fazer tempo, fazer tempo. Ah, foda-se. Ah, mãe, comito ainda, cara. Vou ter matado essa criancinha, cara. Você tem o meu gel, tô nem aí. Caralho, esse M4 tem, aliviado? Bora, gente, bora. Aqui vai ser jogado de 12 mesmo, tropa. Já tô até vendo, velho. Caralho, jogou muito fácil ainda em cima, velho. Eu ainda fiz o vídeo pra te ajudar. De ligar a luz, foi de ligar a luz, tropa. Ah, quando tu avisou, ele tava em cima de mim, velho. Não, mas foi a hora que eu vim, viado. Não, por isso mesmo. Tô falando, eu tô rápido, tô ligado. Vou para a mina não, velho. Vou puxar. Vai jogar junto, mano. É isso. Dá a ver. Essa porra. Puxou, puxou! Caralho. Ha. Vai dar que vai dar muita merda isso aqui. Vou ter um. Dois capos, dois capos no Nautinho, dois capos no Nautinho. Eu fui no soco sem querer. Vai já o patrás, vai já o patrás, Luca. Vai já o patrás aqui, Luca. Caralho, matou não, viado. Tá aqui dentro. Boa, boa, que porra é? Boa, boa. Quebra essa porra aí, porra. Olha o tapo cadu no Luce, meu Deus. Que tapa cadu no Luce, filho? Tom, tá sobrando alguém? Meu bicho. Não, né? Pegar um gel. Caralho, era para eu ter comprado antes essa mulher. O que tu quer? Não, era para eu ter comprado o gel antes. Peguei um do Turo, tipo, nada a ver, cara. Vamos por dentro, vamos por dentro. Todo mundo, vamos todo mundo no meio. Todo mundo no meio. Apaga o Luce aqui. Caralho, viado. Tava olhando o chat, merdão, velho. Mano, eu já fechei o chat faz tempo. Vamos. Fui só de bocão. Valeu, vai. Tem aqui o Luce aqui, Luce aqui, Luce aqui. Vou achar a costa de vocês, eu acho. Vou tentar o Luce. Calma, calma, Arthur. Vem comigo, vem comigo, velho. Vem cá pra ele, vem cá pra ele. Dá um tiro. Tô pegando ele, Costa, Arthur. Ai, não chegou mais um. O cara chegou todo mundo, viado. O cara que ganhou em nós. Um tiro o Luce, mano. Dá um tiro o Luce. Deitei o Luce. Recapi um. Tá indo, Arthur, tá indo. Deitei já. Recoama, reclama aqui, reclama. Oh, esticulado. Só recuando, só recuando. Cinco peito no Nautinho, cinco peito no Nautinho. Recuando, recuando. Três capas no mercado, três capas, três capas no mercado. Três capas de Thompson. Costa, minha costa, Arthur. Deitei o Luca. Eu tô contigo, eu tô contigo. Tá, tá, um tiro esse daí. Um tiro esse marcado. Três capas do Mito. Aham. Tome, eu na carinha. Bt, eu, Bt, eu, Bt. Capa nele. Bt, eu, Bt, eu. Bt, eu que é de vocês aí, foi, meu? É, eu ia falar DT, Luca. eu vou jogar para jogar para frente vou jogar para a esquerda demorou vendo os cara descer a costa de vocês não é mas se tu deitar um tu vai fazer a gude que eu vou eu vou chegar eu vou subir na garagem vai lá vai lá e a luka é esse me tu meio meio mas eu meio pera 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 Estou no G8, estourando G8, estourando G8. DT, 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 direita, DT, esquerda, quer dizer, vamos. Guar de alto. O giro, 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 não sei se contou o K. Ele teve que ter contado, não contou, não contou, não contou, não contou, não contou, tá salvando, salvando dois, é teu, não pede, ele não salvou, não salvou, não salvou, não salvou ninguém, não salvou ninguém, ruxa, ruxa. Caralho. Eu compro, mano, foi mal, foi mal, troco, eu compro meu capo, meu capo é meu capo, tá ligado? Mano, eu fui burro, velho, eu só foquei peito nele, velho, caralho, foi muito burro. Eu fui uma cida com isso, já sai ruxando, filhão. Não, eu pensei que ele ia salvar, era só você. Não é fácil nem ter ido direto, velho. Tem que parar com essa mania, velho, de 4v4, achar que toda hora os cara tá tudo, tipo, na merda, na merda, no meu peito, cara. É que não conta, às vezes, mano, foi mal. Não, mas é, tipo, é questão de coisa mesmo, velho, tô com mania de, tipo, achar que tá sempre os cara, miadão, vai dar 3 tiros, vai matar. Eu também fiz isso agora no Lucifer, nem tentei pro chacar. Passando 2 esquerda aqui. Matam, 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 matam. Dois cerca, dois cerca passando pra me matar. Um tiro, tu, um tiro, um tiro, um tiro. Passou dois cerca, cuidado, tu, esquerda. Se ruxar em você, só vem pro meu cover. De capa, de 193, ó, de 93 nesse marcado aí. Mais uma, Kito. Aqui, recuenta. Porque tem luz. Boa, boa, boa. Passou um casa verde agora, ô... Ô Lucifer. Aí ele tomou aquela... Vou fingir que vai te ativar, vou te... Vou parar pra te matar. Tá no quartinho da esquerda, dois quartinhos da esquerda. Os dois comigo, os dois comigo, ruxando. Não em mim, não em mim, não tá em mim. Voltou casa, voltou casa, ô Lucifer. Volta em mim, volta em mim, volta em mim. Tô bem, capa. Dois aí, os dois aí, os dois aí, um... 93, capa dele... Mano, menos 100, menos 100 do Elton. Menos, mais 100, muito mais 100. Ô, Tur, dei capa nele. Vamos rajajar, Tur? Tá, um tiro, Elton, um tiro, Elton. Boa, Tur. Vamos, time, vamos, time. Bora. Dei aquela miradinha, sabe, o... Da Cruz. Aquela que você dá o farinhazinho. O Lucifer parou pra atirar e tu volta dando três capas. Tô bem ligado, Dai. Voltou pra chorar, Dai? É, dog. Bora, tá faltando, Elton. Vou chegar. Tô com aquela Szenha, assim. Cara, eu não tô escutando o Lucifer, Lucifer. Tá mutado, eu acho, velho. Tá mesmo. Alô? Tá falando nada não, Doente? Passou esquerda 1, passou esquerda 1. Passou 1 esquerda agora da casa. Não vi ninguém direita. aqui comigo dois esquerdas dois esquerdas dois esquerdas banheiro mito aí ajuda a cruz caraca deixei um tiro ao mito meio aqui dois esquerdas dois esquerdas eu tenho que jogar para matar um esquerda costa esquerda costa time vai com a esquerda boa o jeito avisa mas tem um gelo vermelho meio cara cara só burra fixa os caras sem mim capa aí um aqui o jogo de capa de capa de 128 nele não contou meu capa funcionou o torno não vê você não contou o que eu tô no conto os parados no primeiro joelho luka o jogo não demorou muito entrar no jogo o homem a essa nova ganhar relaxe o game também o viado deu um pouco de azar também viado tirei x1 ali na esquerda agora deixei o cara um tiro ele me deixou um tiro os caras vieram ajudar ele eu morri com os caras é para ser matado como é que fala o era para ter matado o caralho esqueci o nome viado o elton no meio mano o elton estava só na garagem vou trocar skin não tropa vou jogar caminha também esse cara vai relogar fi o pai deu aquela amassadinha boda fiz a raça para cima não fez nem vou fazer fi rapaziada deixa uma visão insana aí para acontecer esse emulador não conta vale a escada troca ah não sei se emulador é é o coisimento que ali querendo ou não tipo assim eu já tinha morrido tá ligado às vezes tiro conta no cara mas já morreu aí no veneno o cabelinho ali agora se eu tivesse conseguido deitar ele de começo tropa que ele ia pular para pular para trás de 12 e tal eu mato ele o cabelinho na égua tá bonitão valeu luizinho também valeu crazy é nóis tropa mas já tô com quase 1k 200 de sub mano tá impressionante demais mano brigadão aí tropa vamo que vamo clica pra seguir já tamo quase 900k bora que bora bora que bora isso deve tá fruto de amigo então não tá dando pedido enviado pô o turma mas dá pedido enviado mas ele não consegue aceitar ligo já foi já foi bora boa time vamo animal bora 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 dá gel meu pé obrigado eu sei que pago não eu dei 3k e 500 de dano véi a esquerda um eu tenho aqui na esquerda troca você vai finalizar não bora 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 jogar para jogar tem mais um daí mais um daí mais um daí tem três caras e três caras a gente vai jogar meio passou 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 no meio Tive que recolher Eu morri Deitei um, já deitei um Um tá na vansinha É a do diabo lá Só vi um ali Não sei onde tá o outro não Tá aqui na frente o Lucy Ele já sabe que eu tô aqui Ele tá me beitando Mano, vou fazer o seguinte Ele tá onde tu? Ele correu, correu, correu Entrou dentro do bagulho aí, teu Eu acho Não, não, tá em cima Morri Ah, desci num tiro, velho Desceu Pode salvar Tá no meio Não, não Já com o pessoal não Puxa, zoei Você foi agora Caralho, não deu um capim, viado Deixou no seu tiro aquela hora em cima Eu nem vi ele subindo, cara Por favor Saiu muito rápido Mas foi uma posição nada com nada também, velho Eu também Eu e o Luca ali perdemos Nós dois morreu Caraca, mas era pra nós que pegamos, velho Teve, ó Eu dei, deitei em um Dei capa no outro que não contou E teve um que tava de Bora, 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 bora Ruxa a dinheiro na direita Ruxa a dinheiro na direita Ruxa a dinheiro na direita É, porra É Vou fazer a mesma que eu faço Marcando pra vocês Os caras pegam essa vez Eu tava achando Os caras pegam a direita Os caras pegam a direita Os caras pegam a direita Para mim, eu amei Prezou a janela Um tiro, um tiro, um tiro Passou várias janelas Bora, bora, bora nesse aqui, Luca Tá um tiro ali Caralho, mano Esse rebate tá muito, viado Eu dei um Decapa em outro Decapa em dois Decapa em dois Ah, mano Eu dei um tiro também, cara Pô, você tá abrindo junto Era duas milhas Eu abri, pô Só que veio o Luz Abriu não Ficou parado Decapa nele De novo, mano Dois ajaros de novo, viado Vambora, mano Bora, bora, bora Bora, bora, bora Falei pra eles Ruxar meio, viado Vocês foram cada um Para o lado, mano Joga junto, cara Não, mas eu fiz a boa Mano, o T-9 Estão ganhando Vai querer jogar solto aqui Esse pá vai vir mais um com ele Vamos jogar aqui Para tirar ele Para matar ele Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai nele Estourando gel, estourando gel, estourando gel Ai, Deus, só lá gel Olha pra trás Caralho, tem muito capa Ninguém me ouve, não Dentro da casa Ele tá miado, bai Relando, boda Deitou Deu comigo aqui dentro No meu loot No meu loot Cara de madeira, um E basta Fui esquerda, fui esquerda Fui esquerda, um Costa, costa a base Marcado Fui esquerda, mata vocês dois Vai lá Vou com ele, bai Mira meio Mira meio Você tem cara de madeira, hein Você tem gel? Não tem gel, bai Não tem gel, não tem gel Não tem gel Mano, é mais fácil Para jogar na casa de madeira, velho Porque jogar aí Apesar que vocês já estão ali Dá cruz, dá cruz Pô, pô, pô Casa de madeira só Vou passar a esquerda, bai Que não joga só lá ainda, velho Não tem gel Um tiro, bai Caralho, eu dei só peito, cara E ele também só me deu peito Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro Pode confiar Tem tiro nele Caralho, meu tiro não contou não, não é possível Ele tá fudido, velho Pra tá se trecando assim Deu concedo Deu um, dois Meu Deus Tem que acabar essa partida logo aqui Alguém quer Tem que acabar essa partida logo Por quê? Três e dez Puta merda Ah, tá caindo direto Alguém dropa Alguém dropa ou dropa? Comprei, comprei Me dá bala Era double vector Eu tropei bala Eu tropei bala Esse horário é periculoso Lúcio marcando esquerda Tô mirando direita Direita, direita um Direita um solo Solo, solo, solo O mito Ele vai querer fazer um gel aí Pra querer te matar Ele tá aí ainda, Luka Luka, eu vou fazer aquela boa Ele vai querer pular em mim Porque eu tô meadão Calma Fui, viu, Luka Caralho, ele é Ah, deixei um tiro, cara Era doido, mano Um cara de dois Ficou no seu peito, cara Caralho O mito tá ameaçado Não, não Ué, que escada? Ué, que escada? ele não tá no laranja mas eu vou direita vou fazer aquela bugadinha de pizza ali melhor não jogar direita na minha opinião aí o tio passou o alto solo aí alto solo mais um mais um mais chegando me ajuda me ajuda senão vou morrer já chegamos cara a mané muita mentira luca ele tá minhado boa os dois comigo os dois comigo os dois comigo os dois comigo tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom puxando já em vocês puxando em vocês já o cara para ter salvado se dá a volta dá para me salvar ai não vai me vai me vai me vai me trocaram trocou posição se trancou em se trancou se trancou e ainda tá se salvou salvou mano se rajar o gel debaixo dá na pé dele viado junto daqui só o gel daqui mas aí saiu mei um boa daqui gel 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 o ano soviético com ele cozinha porrada 1.012 o da cristão antigo boa ô luca ele me bugou eu fiquei preso no gelo voando viado eu não consegui recargar eu não sabia porque eu tava furtido só tinha cinco balas filho ele encheu eu não sabia porque eu tava furtido encheu a minha doce de peitada mas ele não era pra ter que salvar não era o luca te salvar que tu falou na hora que o turismo te salvou tá ligado vai fazer da garagem lá na luca eu vou abrir direito aqui outro enquanto eu subi vê se um desceu viado esquerda pra mim por favor caralho bugou no e aí não vi ninguém embaixo esquerda esquerda se quiser avançar o pai tá o pai mira vai achar meio 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 vai fazer a mesma que fez vamos fazer aquela mesma que ele fizer eu queria adiantar hoje tá vendo meu já marcado aí sim estoura o jogo de baixo de baixo de baixo da cruz tem capa 69 tem um tem um ruxando aí com vocês dois escapa nele escapa no marcado tu escapa no marcado tu escapa no marcado tu vou nele tu tá um tiro ah tu deu dois escapa nunca nesse caminho foi mais um aí foi mais um foi mais um aí calma luca não preciso jogar ainda ah não 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 vou jogar ainda não quebra quebra lá atrás luca caramba o gelo não saiu eu deitei aqui atrás comigo raja 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 pulou pulou vai e aí porra que ali tava ele caiu olha aí caiu pô maçou tem não jogou muito boa turna aquela ali daquele lado nós já sabe você sobe eu subo o garagem e alguém vier aí embaixo você raja e eu vou ruxar nele eu vou colocar pônei esse está com mais longe vamo abrir vamo abrir mira olha que to se a loki também to mas da mas da gente chega o meu vai corregar agora tem que carregou ele já tem dois direitos passou só ele só passou ele passou mais um agora marcado ai também eu quero amassar tu deitei um o tiro 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 ah mano eu to sempre suco o finaliza pelo meu lucro ta chegando voce ta voce me to um tiro um tiro cara eu me to um tiro velho o gel caralho atira dano tem capa nele bag aqui isso ai setenta eu to um boa boa luca o tio nove do tio nove tomou capa ai eu mito ai não vai luca calma ruxo não ruxo no luca se eu não me engano já passou um esquerda luca eu derroi o duca o bacto tira no meio do bacto de doze de tom só finaliza as duas velho ai traves do jeito eu encheri no peito dele boa moleque é tua nunca perdeu caralho essa doze é muito mentirosa velho é tomar no cu cara ah mano era muito rápido luca deitou um tem que continuar ruxando velho ta ruxando só que eles trancou peguei mal agora mas também tem nem o que fazer cara cada de doze parado e o outro tava lá na direita com eles dois lá vim ajudar mano de pertinho assim viado nunca mais vou atirar parado é só andando céu de caralho viado céu de era nosso vamo tem camarada da esquerda ninguém mano eu vou de direita vou de direita to sem arma de longe eu vou também vou acabar atirando luca vai ficar parado lá atirando dois parados dois parados mirando detei um detei um boa 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 moleque já vou fazer gel vai que eu vou parar a mira pra vocês agora garagem 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 e 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 só um só um bairro quando um só a ruizão a minha tela na minha tela acho que eu tô dois é uma mentira também velho como é que eu dei capa no cara ali mas eu sei não sei lá vai ficar o cara tá igualzinho o cara tá tipo olha compara usando aí tá igual lá tá igual lá tá igual lá tô tremendo quase o exame ação foi direita eu acho que foi o lúcio mandou o credor foi esquerda vai ruxa essa direita aí mano ruxa ruxa tá aqui com vai só o trem só o trem só o trem vai 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 só vai só vai tá voltando botou um cara logo velho cara já eu sou meio caralho mano bom ai um tiro um tiro um tiro um tiro marcado um tiro com marcado um tiro com marcado um tiro também vou lá eu tô sem já tu seja também base base tá vindo aqui tá vindo aqui um eu tenho um outro abriando outro não tu tá só lá o show eu matei caralho bugou o velador não dá para salvar não dá para salvar o mito tá aqui no muro ruxa nele o luca consegue o que você fala você faz o que nunca vai colocar nunca um cara não contou 7 fotógrafo mar ali agora velho falei você direito que parada já ficar em Eu vou desmarrar pra mim. Acho que ela tá marcando três direitos ali, Luka. Não sei, mas... Bora, bora meio, bora meio, foda-se. Essa é mais fácil eu me pumei, velho. O cara pega muito. Que isso? Pulei bem, velho, de doze. Detei o Lucy, detei o Lucy, detei o Lucy, detei o Lucy. Moleque, eu tô muito miado. Tá aqui colado no meu gelo de doze. Mas tá? Não, não. Dois direitos e dois esquerdos. Escolha onde cai o chá, velho. Vai matar, vai matar. Detei, detei o Mito. Cadê o meu? Tentei. É dois direitos só, dois direitos só. Dois direitos só. De nove e Lucy. Um garagem, vejo um garagem. Foi pra direita da garagem. Olha esse meu gel, velho. Tá direita da garagem ainda, tá garagem ainda. Garage atrás da garagem, eu acho, viu? Marquei um. Caralho. Um garagem ainda, mano. Um tiro no garagem, um tiro no garagem. Lucy, vai morrer pro guys. Vai morrer pro guys, vai morrer pro guys. Um tiro, tá um tiro, tá um tiro ali. Tá aqui do meu lado, do meu lado, do meu lado, do meu lado. Boa porra. Vamos, time. Quebrando. Vambora, vambora, vambora. Tá mais triste. Vou jogar com vocês agora em cima, velho. Papo reto, é boa? Jogar grudadinho boneco nessa, velho. O Mito joga abrindo direita lá, velho. Mas vou olhar direita. Mano, se você... Eu para a mira direita, eu para a mira. Vai você. Não, não, não. Se você conseguir chegar ali em cima à direita, eu consigo fazer aquele flaco lá, velho. Não arruxar, tá legal? Então bora, bora. Vou direto, vou direto lá. Mano, o cara vai pular. É certeza. O cara vai pular, o cara vai pular aí. Deu capa nele, dei capa nele. Volta, volta não, moçona. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora direito, vamo embora. Já tenho aqui. Volta, Arthur, volta. A gente joga aqui. Boa, Arthur. Boa, Arthur. Costa, Arthur. 32. Dá para salvar, Lucro. Boa, vamo embora. Tem outro, Costa, Arthur. Boa. Boa, Lucro. Boa, só salvo, só salvo, só salvo, só salvo. Tá meio aqui, meio, 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 meio. De capa, matei. Quebrei, cara. Boa, Arthur. Boa, Arthur. Eu vou fazer agora, hein, mano. Vem mapa bom, vem mapa bom para nós. Boa, boa. Mapa que nós... Mano, o Tio Nile não vai querer jogar aqui. Não vai querer. Eu duvido muito. Eu duvido muito que ele vai querer jogar para cá. Confia no pai. Confia no pai ou não. Hum. Vou fazer a boa. Vou abrir de algo ali na esquerda e vou deitar um. Quer que eu abra contigo? Tem um... Vou jogar direita aqui. Vou jogar direita. Vou jogar direita. Vou jogar direita solo. Vou jogar direita solo. Só não morre aí, velho. Tô compensando em dois aqui. Vai ficar dois presos. Não, eu vou abrir ali mais para frente. Muitos, muitos. Mas são muitos aí, velho. Muitos, 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 muitos. De capa em um. 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 De capa no mito. Um giro mito. Boa. Boa. Só tem o freio lá. Bora. Ganhamos, ganhamos. De capa em um barque ganhamos, porra. É isso, meu filho. De capa em um... É isso. Boa porra. De capa não. De capa no peito. Peito, peito, peito. De peito. Pô lá. Agora vocês jogaram com um? Tá correto. Muraram o choque dohal. Tropa, é que eu tô acostumado de. De mira. De mira eu tô acostumado a dar aqui esse capim. Daí eu falei dei capa, mas eu dei peito Desculpa É, 2x tá bom, hein Tu tá treinando com quem? Pelo amor de Deus Boa, tu quebrou essa, velho Todo mundo jogou bem, mano Boa Porra Só parar de entregar, viado Voltar pro jogo, é isso? Amém, amém Tá com uma vontade de mijar de novo, mano Valeu, Samuel Tamo junto É nó, meu cria Quatro meseszão aí 3x10, mano Ai, eu orovo o vaso do dia do Brasil Quer esperar, pô, cair logo? Tô buscando nada pro topo no canal, Luf Ai, 3x2 Vai, dá pra te ver, né, Rúbia? Qual é, Rúbia? Que na verdade é que ela enrolou o ladinho aqui, tu Vou ali mijar, pá Tá, vizendo a música Tá, vizendo a música Fazer uma batida assim, ó Não é passando Merece, merece Ah, vou até tirar o fone, velho Valeu, vizendo pro Nobru aí, tropa Tamo junto Tava sem chat, mano É nóis Vambora Muito engraçadinho aí, querendo o salzão Não merece, não Puxa Hoje tá Piquinha a pelo Puxa Estou saindo também, velho Tô doido pra jogar um Rush, Zé Rush é Bora, 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 bora Mano, eu queria trocar um tiro no Rush você já pegou 3 e 10 perto de 3 e 10 aí o baque não te deu gel eu tenho um porra então ele pegou não não pode ficar afim o turanete tá bom miséria já sei eu tô falando neste desde duas e quarenta da manhã passou direito comigo dois aqui comigo dois tiros de 90 no luci tá aqui tá aqui comigo caixa de madeira ai tomei puxando aqui com nós coxi caralho tá bom então o seu garagem de mina aberta garagem tu ele é seu tu pulou pneu sem querer dkp1 bt1 boa boa caraca eu tenho uma pinada brava o luci tá um tiro placa o luci tá um tiro placa o mito no corpo do gel da cruz escuta no meu corpo na placa placa luca um tiro vou morrer pode confiar ele não tem ele não tem kit pode confiar esse ai ta de exército dois tiros nele marcado calma calma joga pra cá joga pra cá porra tu jogou muito luca mano tem só da peito na pele peito com peito com peito e peito e com mais peito e peito ainda se você quiser mais peito tem peito tem então precisa sobra um neto ou não né tem não doc infelizmente uma notícia não muito boa para você né demorou a dar dói ave maria dói é um a um que tá né e é garagem de cria valeu você vai entrar meio mito lá atrás não já você entrou meio já eu tô parado aí eu tô parado aí e o mito lá atrás do lucas acho que tô indo na direita dois três aqui três aqui três aqui caixa do meio presta atenção mano caixa do meio caixa do meio os cara voltou pra ajudar ele aí mano dá pra matar ele não acho que dá tem dois meios tem dois meios aqui já mito repoto tá atrás do pilar aí puxando a cruz puxando a cruz viada não sei nem onde meu gel saiu velho a gente nunca já do lucas e 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 Pô, se tu avisa que eu tinha mais um ali, viado, aí eu entendi. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu trajei o gel achando que, tipo, tinha ninguém ali. Eu ia fugir. Nossa, mas cês tá adaptado, tropa. Tá adaptado por um amarelinho. Ué, não tenho muito dinheiro. Vou jogar lá pra baixo essa aqui, viu? A direita. Pode atacar seu médico. Tenta dar aquela flanqueadinha nessa. Mira meio, então, pô. Acho que você vai parar, vai parar. Vou puxar a fight meio ali, viado. Não, eu vou tentar puxar uma fight aqui. Puxa a fight meio, só que não morre. Não deixa os caras avançar. Pode fazer aqui, vai puxar a direita? Direita, é. Diga, vi um. Não contou, não contou, não contou. Cal, cal, não contou. Caralho, quase que eu dei um. Tem três aí, tu. Três, três, três. Tem que, tem que, tem que. Lúcio, eu tiro, Lúcio, tiro, Lúcio, tiro. Um tiro marcado, um tiro marcado. Caralho, três aí. Tô voltando. Puxa em mim, vai puxar em mim. Tô voltando pra mirar em tudo, Luca. DT1, DT2, caralho. Vambora. 29 lá atrás. Baque, tá vindo em mim, baque, vindo em mim. Rilando, 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 tô rilando. Tem os dois aqui, os dois aqui. Um apareceu aí, Luca, pra não ralar pela coisa. Ó, ponta da casa direita, tur. Ponta da casa direita e ponta da casa esquerda. Se você abrir atirando, tu pega. Tô rilando também, tô rilando também. Você entendeu? Como é que é um? Puxa em mim. 2222222222. Um de da casa e um fora. Ai, me fudiu. Tô, tá fora da casa agora. Vou matar tudo. Entrou. Não, não, não. Tá saindo não. Tá saindo. Tô, tá saindo não. Vou ser embala já. Mano, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Vai, vai com Deus, irmãozinho. Ele já foi, filho. Dropa a Thompson. Não, ele não foi não, ele não foi não. Dropa a Thompson pra mim, Jack. Calma, não fui não não, filho. Calma. Calma com a luta do bagulho. Reclamei. Mas ele não arrumou ainda não. Dez. Nove. Ele tá ruim, né? Se morrer, filho. Passou três. Dorme, dorme, dorme. Dorme voando, caixa? Tem o caixa, tem o caixa e tem o direitona. Dez. 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 Vou cair. Caralho, morri, mano. Volta aqui, pai. Um só, um só. Dois, 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 dois. Tranca, tranca no gelo. Tranca. Vai, vai. Tá salvando aqui os caras. Ai, me fodeu, mano. Mano, o teuzinho cagou muito agora. Tem dois... Caralho, olha meu gel! Dois viram o botzinho já, né? Já. Cagou muito ele, filho. Vamos que ele cagou. Era pra... Era pra... Como é que fala? Caralho. O boneco, o bot fica pulando pra caralho. Mas tá mech, tá mech, filho. Ele ganha tempo. E só volta quando? Para de pular, boot, burro. Os caras tão vindo com o desangelo e tudo. Ó o boot, jambot. Acabou. Viu o cara vindo. Viu, né? O boot tá de que ali? Tá bonito. Jambot. Sentiu o cara vindo atrás da gel. Jambot. Uau. Já vai seguindo. O corpinho já vai seguindo. Pegou a visão? Uau, hack. Uau, hack é embora. É o hack e aimbot. O hack e aimbot. É os dois. O hack e aimbot. É os dois. O bonequinho já vai seguindo. O bonequinho já vai seguindo. E o outro que ele tá vendo atrás da parede do G1. A visão? Ah, tu voltou, tu voltou. Fui gastar um J2 aí nesse idiota, cara. Não pula, não pula, não pula. E aí, meu bitch. E aí, meu b**ch? Deu aquela voltadinha, Doug. Aí voltou, pai voltou. Tomei brigadinho. Tomei brigadinho. Tá cruz, já ajei pra direita. Caralho, não teve gel não. Tem gel não, tem gel não. Puxou, puxou esquerda. Deitei o Lucy. Deitei o capinho um. Quer dizer, dei o capinho um. Nossa, o cara rachou meu gel. Deitei outro. Baca, deitei outro. Nossa, você ficou perdida. Comigo, comigo, comigo. Comigo, porra, fodeu. Tô chegando. Tomei a peita da morte. Sabia que ele ia voltar, mas... Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Hoje eu levantei, olhei pro espelho e falei uau. Uau. Tinha aqui, foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá e não me achou. Valeu, Luquinha, tamo junto. Valeu, Bernardo. Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei... O quê? Uau. O pai voltou? Uau. É. Uau. Mas eu moro aquele rádio latão, era pra gente ter ganho aquele rádio latão. Eu fiz a boa pra vocês, mano. Deitei um, finalizei e caí. Aí eu deitei um, aí eu não finalizei, tá ligado? Aí, passou os outros daí. Rapaziada, ligo muito pra viver não, rapaziada. O que importa é que vocês estão assistindo, eu tô jogando e me divertindo é isso. Caralho, tem medo. Lucy tá direita... Que isso, moleque? Que sense, hein, Tog? Tô jogando direito. Caralho, eu dei capa no coisa, mas meu jogo foi meio bugadinho aqui. O bagu fez a cachorrada do tio Noine. Contra ele mesmo, ainda. Eu ia morrer. Devo caí. Não tem kit, filho. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Tá, mano, tá um kit. Tão um kit. Deitei o tini, deitei o tini. Vou subir. Me tu tiro, me tu tiro. Caralho, eu te tiro. Ah, tu vem com o GMI, GMI, LUCA! LUCA! Não dá, não dá, calma. Eu tenho mito! Caralho! Salvou. Meu gelo, porra, não sai, cara. Ai, salvou, eu morri. Ah, salvou o que cê também, diabo. Eu miei muito luz, dei capa e não saí de trás. Meu capa não tá cortando mesmo não, tropa. Tá foda. Ó Sada. Eu disse nada é pra sempre. Já tinha matado ele há muito tempo, mano. Foi a primeira vez matei o bugador de pixel, bugando pixel, mané. Uma história. Ele se fudeu agora, viado. Bora da cruz! Vambora, mate, vambora. Vamo te meter, tô trolandinho também. Aquela ainda, dog. Tá meio freinho. Estourando gel aí, estourando gel aí. Estourando gel aí. Tomei da direita. Dei a meadinha desse jeito, tenta quebrar esse gelo aqui. Deitei o Lucy, deitei o Lucy. Vai, vai, foi, foi. Deixe salvar não. Caralho, mano. Como é que eu não matei esse cara, mano? Mano, deixei o cara um tiro, cara. Deitei, deitei, deitei. Ah, tomei da direita. Perdão. Eu to muito burro também. Eu saí que o cara tá aqui, poa. O Elton dá uma meada aí. Ele dá uma meada, ele dá uma meada, ele dá uma meada. Repetei ele. Boa, boa. Só comigo agora, só comigo agora. Me finaliza. Boa, sou o mais burro do Free Fire também, mano. Mano, tem que jogar pra finalizar esse cara aí. Um desceu aí, velho. Dá a pena que ele salva. Finaliza a minha aqui aí, mano. Subiu, subiu, subiu. Tá mexendo aqui. Boa, 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 meu time. Ele ia salvar meio de baixo aí, ó. Não é nada, cara. Esse cara tá com... Tá de... Cê tá, tropa. Tá imortal. Mais burro do Free Fire. Vai tomar no clube, mano. Sabia que o cara tava ali, morri pra ele. Não foi a época que você é burro. Porque você... Tem... Tem o meu vídeo, não. O nome. Tu fica focado em um bagulho e esquece o resto. E tu tem o parecido comigo do John. Que é quando tu tá focado em algum bagulho, tu foca só nisso. Carga pra tudo, gente. O dutuzinho do Lzinho já é mais de ser meio lerdinho mesmo. Tá moscado? Não. Pra você ficar moscado. Detenho, detenho. Foi, 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 foi. Meio, 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 foi. Caralho, esse gel. Two pixels. Vou ajudar o Buck. Tem outra aqui. Outra aqui, outra aqui. Tá salvando. Vai salvar. Finalizando. Cadê ele, Buck? Correu, né? Boa. Tem outro chegando. Pô, ajuda aqui, time. Precisa não do Buck. Hehehehe. É isso que come. Nice. É isso que eu gosto. Pode deixar que o pai... Aquela cena... Black bateu agora, viu? Não. Nossa senhora dog! Pô, esse jogo do Wra vai ser pra dormir, velho. Pô, vamos jogar Dama, velho, depois que acabar aqui. Tá maluco? Aí que eu durmo, velho. Vou jogar Dama e voos na voz. Vou jogar Dama e voos na voz. Não, pô, 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 pô. Pai é... É... Tá um a um, né? Mas aqui. porra também é mídia melhor que free fight abrindo a mira em miado eu to muito miado também mano menos 102 ah trolei trolei desculpa mano tem vários aqui caralho abrindo tudo quer ver eu jogar melhor quer ver suas minceras vamo vai de aqui la capinho desmarcado ele vem no feita da monstra tem dor no meu loot pq ai caralho do céu se p'a vc vai dar merda vc vc deu merda o ódio bugar um monte de capa ali imagina me dá ligação grande cara é se fudir bonito que lavando aqui agora a gente é só cachorro ficar estreitando bora troca o borde mas eu juro que amanhã eu durmo até as seis vou correr de tarde vai 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 jogou um esquerdo o 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 todo mundo aqui tem um aí colado já o 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